Isso é a Teoria dos Modos de Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro chamado Poética, que é um livro muito complicado, porque ele foi escrito pela metade só. Aparentemente, ele não escreveu a segunda parte, a comédia. Quem assistiu o filme ou leu o livro O Nome da Rosa lembrará que aquela trama toda se passa em torno da descoberta do livro perdido de Aristóteles. Segundo a parte da Poética. É claro que isso é apenas uma fantasia do Gertrudeck. Esse livro nunca foi descoberto, mas é um livro também um pouco difícil de ler, porque ele é truncado. Às vezes parece com esse nosso aqui, que tem algumas dificuldades de anotação. Os livros de Aristóteles não são livros, são anotações de aula feitas por alunos, na maior parte. É por isso que esses livros nunca têm o acabamento que teria um texto feito para um leitor. leitor, explícito. Então, o livro A Poética é a primeira grande crítica literária que já existiu no mundo. A gente recebeu pela internet aqui, um livro do Northrop Frye, Fables of Identity. Fábula de Identity, que é um livro muito interessante, que lida com estudos em mitologia poética. Então, esse, Northrop Frye, é um grande crítico literário moderno, já falecido, mas é moderno. Morreu, acho que na década de 50, se não me engano, canadense. E um dos maiores estudiosos da poética de Aristóteles. E na poética de Aristóteles, dentro de inúmeras contribuições que ele faz ali, todas geniais, porque Aristóteles tem essa característica de estar o tempo todo dizendo as coisas mais importantes que a gente precisa ouvir. Ele faz a teoria dos modos, que é, no fundo, uma teoria gigantesca, de grande amplitude, que está sumarizada nesse resuminho aí, nesse esquema aristotélico que está na mão de vocês aí. O que é a teoria dos modos? Ele está dizendo o seguinte, que quando você examina as personagens literárias, o tempo de Aristóteles tinha que personagens? Tinha a poesia ética, o mero, tinha alguma poesia lírica, que tinha diversos nomes, e tinha o teatro grego. Não existia um gênero, não tinha romance, não tinha contas, não tinha tônica. Esses gêneros modernos não existem. O romance começa com o Don Quixote, no século XVI, por exemplo. Então, no tempo de Aristóteles não existia esse tipo de literatura, romance, etc. Isso é coisa moderna. Então, do que Aristóteles está falando? Está falando da personagem da poesia ética ou da personagem do teatro grego. Como ambas são escritas em versos, ele está falando, então, de personagens poéticas. Porque tanto o teatro grego quanto as duas obras de Homero são escritas em versos. Então, poesia em última análise. Shakespeare também é assim, é todo em verso. Molière também é assim, todo em verso. Racine também é assim, é tudo em verso. A ideia de fazer um teatro que tenha pessoas falando como a gente fala normalmente, é muito moderno. Mesmo na literatura brasileira recente, você tem obras de versos, como Morte e Vida Severina, como O Alto da Compadecida, são todas de versos. Então, não há nada de incomum nisso. Até mesmo agora, pertinho de nós, com teoria de autores vivos, você tem teatros de versos. Claro que é cada vez mais estranho, no mundo moderno, você fazer um teatro em que as personagens fazem rimazinhas, quase que é cada vez mais ridículo. Mas, ainda há quem faça. Cada vez menos, mas ainda há quem faça. Não tenho dúvida disso. O Marco, tudo bem? Alguém alcança para o Marco uma cota, por favor? Deve ter aí uma sobra no caminho. Então, o que é que Aristóteles diz sobre as personagens? O que é que ele nos diz sobre o poder das personagens? Isso aqui foi usado no dia do Espírito Godó, sem que o pessoal lá tenha recebido esse documento, apenas para ilustrar a compreensão da personagem do Vladimir e do Godó, do Godó, Vladimir e o Godó, que são as duas personagens centrais ali da festa, explicá-las sob o ponto de vista desse esquema aristotélico aqui. Quer dizer, uma coisa que deve ter dois mil e sei lá quantos, quatrocentos anos de idade, é dar para explicar uma festa moderna. Aliás, sim, se você não olhar para esse esquema, você não entende o Espírito Godó. Você vai sempre ter dúvidas enormes sobre aquilo. Aliás, quem é que vai assistir aqui? Não acharam uma beleza de montagem? É, eu não só vi a primeira, mas o Mauro Zanato, estão dizendo que é a melhor montagem paranaense do ano. Os especialistas em teatro estão aí convictos de que é muito divertido aquilo. Agora, a peça, obviamente, fica melhor se você entende o que está acontecendo. Bom, então, o que diz o Aristóteles sobre a personagem literária? Diz assim, olha, que a personagem literária pode ter cinco modos, que é o que está na primeira coluna aí. No primeiro modo, a personagem, esse modo se chama-se mítico, que vem de mito. E essa personagem pode ser um deus. Como é grego, nós não estamos falando de um deus, estamos falando de um deus, uma personagem que é divina. Portanto, tem uma natureza diferente dos humanos. Essa personagem, ela é superior a todas as outras. Mas no que é que ela é superior? Ela é superior em natureza, ou seja, ela é divina. E por ser divina, pode fazer coisas sumirem, coisas aparecerem, coisas aparecerem. Tem uma capacidade enorme de ação que os humanos não têm. E há algumas personagens que são deuses. Não é muito comum, mas há. No Prometeu, por exemplo, a Correntado, só tem uma personagem humana, que é a Io. Uma pobre coitada lá de uma mocinha perseguida por deus, que foi transformada num terneiozinho. O resto é tudo deus, são todos deuses, todas as personagens divinas. E essa personagem, ela é superior porque ela tem uma natureza superior. E do que ela é capaz? Ela é capaz de prodígios divinos. Por exemplo, os deus podem aparecer, fazer alguém morrer, alguém ressuscitar, alguém sumir, alguém reaparecer, enfim. Pode qualquer coisa. Essa é a personagem com maior quantidade de poder. O modo mais poderoso é o modo mítico. Que é o primeiro grau de poder de qualquer personagem literário. O segundo grau de poder, o segundo modo, é o modo lendário. Essas classificações aqui são mais de um modo of pride do que do Aristóteles. Essa classificação aqui é muito mais uma organização do que o Aristóteles diz na poética, do que propriamente um esquema que esteja na poética diretamente. Só para vocês terem cuidado com isso, porque a poética é, por natureza, um livro muito desorganizado, muito fragmentário, muito confuso. Então, porque é um dos que foram menos editados, sobraram os primeiros rascunhos, digamos assim. Como não há a segunda parte, então nós não sabemos bem o que pensar aquilo tudo. É um livro importantíssimo, mas ele é muito desorganizado. Então, o Northrop Frye, que é esse autor, o mesmo autor desse livro aqui, Fables of Identity, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um crítico literário canadense contemporâneo, morto aí, acho que na década de 70. 70 alguma coisa? Não sei, não sei, não fizeram nada aqui. É possível que essa capa estivesse viva ainda. Não tem problema, mas morreu há pouco tempo, é contemporâneo de North. E foi ele quem organizou o esquema nessas cinco categorias, nesses cinco modos. E o segundo modo, em grau de poder, é o modo mítico. No modo mítico, você não tem mais um deus, mas você tem... É lendário. É lendário, perdão. Você tem agora um herói sobre-humano. Quer dizer, um herói sobre-humano já é um ser humano, mas ele tem características que estão acima dos seres humanos. Ele é capaz de fazer um milagre, um santo. Ou ele é capaz de falar direto com Deus, um profeta. Que são características que os seres humanos não têm. Ele é lendário nesse sentido. A palavra lendário está muito certa, porque as lendas, todas elas, pressupõem pessoas assim, né? Não é isso? Então, o rei Arthur não é o sujeito que tira a espada da pedra, que ninguém mais conseguia fazer? É, o Zikseid também faz a mesma coisa. Na história do Annaldo Zimbelun, que também faz isso, igual... Só que ele puxa de uma árvore, né? De uma árvore. Não de uma pedra. Mas é a mesma ideia. Quer dizer, os heróis lendários estão de nós mesmos, normalmente, os heróis super-humanos, sobre-humanos. Heróis com características tão espetaculares que transcendem a média dos mortais. São capazes de fazer coisas excepcionais, coisas fora do comum para humanos. Então, nesse caso, ele tem uma superioridade em grau, não em natureza, porque ele é ser humano, portanto, não é natureza, é em grau. Mas ele tem uma superioridade fora da esfera humana. Ou seja, aquilo que ele faz não é próprio, não é natural para o ser humano. Porque o ser humano não foi feito para levitar, não foi feito para ter bilocalização, não foi feito para fazer milagres. Então, todas essas coisas que a gente faz, esses personagens, não são tipicamente humanas. São coisas que os homens não fazem. Os heróis lendários. Não é? Por exemplo, vocês acham estranho que Hercules tenha conseguido separar aquela pedra, uma pedra gigantesca em duas, fazendo os peitos de braucar? Parece uma coisa impossível para o ser humano? É Hercules que separou aquelas duas pedras e fazendo os dois roxetes, um de cada lado. Isso não é um ato passível, não é um ato possível para um ser humano, mas Hercules é capaz de fazer isso. Mas Hercules já é um sujeito intermediário, porque ele é um semideus, ele é filho de Zeus com uma mulher humana chamada Alquimene. E já tem aí em Hercules alguma divindade, talvez não fosse o melhor exemplo da Hercules. Mas você pega Perteu, Teseu e Jardão, todos esses heróis gregos, antigos, são todos capazes de fazer de vez em quando um ato incrivelmente, digamos, excepcional. Aquiles é lendário. Mas Aquiles é o mesmo problema. Aquiles é filho de Zeus com tétis. E ele tem poderes extraordinários. Ele é invulnerável, exceto no calcanhar, porque quando ele nasceu, a mãe dele o colocou dentro dos tins e o segurou pelos pezinhos. Então, ali onde a mãe segurou, ficou vulnerável. Depois é morto pelo pai, com uma flechada no calcanhar, flechada essa direcionada pela própria mão de Apolo, que fez questão de matar o Aquiles. Mas Aquiles é já um ser iniciado. De certo modo, essa filiação dos heróis gregos aos deuses, como o caso de Hércules, etc., é um sintoma dessa característica. É uma espécie de demonstração desse status especial que eles têm por estarem em um determinado patamar, acima do patamar humano. Já estão intermediários entre os homens e Deus. O que eles são capazes de fazer? Capazes de fazer feito sobre o humano. O profeta que é capaz de saber o que Deus vai fazer. Não é isso? E assim por diante. Tudo que for feito sobre o humano é da possibilidade desse sujeito. Ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele está na sequência hierárquica do poder. Aí, depois que você sai desse grau, você tem a personagem que está do modo imitativo alto. O que é o imitativo alto? É o homem superior. Quando eu digo homem aqui, sempre entendo que eu estou falando de homem, eu estou falando de uma espécie humana. O que é um homem superior? É um homem que tem uma superioridade em grau, mas na esfera humana. O anterior era superior fora da esfera humana. O lendário tem habilidades não humanas. Esse aqui não. Esse aqui é um grande guerreiro, é um grande estrategista, é um grande médico, um grande advogado, enfim, uma pessoa que tem uma capacidade extraordinariamente alta e que é capaz de feitos superiores, como um grande líder, um grande atleta, etc., 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 etc. Um grande poeta também é o caso. Homero é o caso. Ou seja, são pessoas excepcionalíssimas, mas as suas habilidades grandes estão ainda circunscritas às questões humanas e não às transgênicas. Porque imita o quê? Imita o lendário mítico. Por isso mesmo. É muito boa a pergunta. O que é imitativo? Porque imita os de cima, que são os modelos máximos da humanidade. Esse, na verdade, Renan, isso aqui é o maior modelo educacional que alguém já concedeu. Já falo disso, tá? Mas imitativo alto significa. Significa que é uma pessoa que tenta imitar os feitos dos heróis lendários e dos heróis míticos. Depois que você passou por esse sujeito excepcionalíssimo, vem o imitativo baixo. O que é o imitativo baixo? É a pessoa comum. Nós aqui. Basicamente, o nosso sujeito. Nós não somos nem excepcionalíssimos em nada. Nós não somos pessoas que fazemos milagres. Bom, pelo menos não no sentido próprio da palavra. Você certamente acha que faz um milagre por dia. Ou vai de um. Mas é apenas aí, nesse caso, estamos falando de uma figura de linguagem. Mas os milagres que fazem os heróis mundários são verdadeiros, são reais. Então, aquele Frei, como é o nome daquele Frei Pio de Petrutina, aquele homem é um homem mítico. Esse Frei Pio de Petrutina, que foi agora, cujo túmulo foi aberto, ele tem quantos anos de morte? quarenta e está absolutamente intacto. O corpo está intacto. O Frei Pio de Petrutina. E esse homem fazia coisas inacreditáveis. Era um padre, um Frei, franciscano, acho que era, franciscano, porque um dia chegou um Frei Pio de Petrutina e falou assim, padre, estou sendo tão estranho, quanta noite aconteceu um negócio com isso. Eu estava indo dormir e fui rezar, e aí, de repente, eu tenho certeza que o senhor apareceu lá e me deu umas bolachas, no sofá. Daí o padre falou assim, e aquilo é jeito de rezar? E, de fato, o Frei não estava lá e estava. Tinha lá habilidades excepcionalistas. Ele é lendário, porque ele é humano, mas alguns seres humanos são capazes de coisas extraordinárias, porque esses fenômenos todos, de alguma maneira, existem. O problema é você não acreditar em todos assim, ou desacreditar em todos. Por isso é que há estudiosos que ajudam a fazer essa separação. O maior estudioso de todos se chama Albert Farge, que é um francês, escreveu um livro chamado Os Fenômenos Místicos e Suas Contratações Humanas e Diabólicas, que faz um estudo. Apareceu alguém com as cinco chagas de Cristo, por exemplo, como São Francisco, como o Frei Pio, também tinha. Há muitos casos, muitos, muitos casos. Cristo aparece com as cinco chagas, uma chaga em cada mão, em cada pé, e no lado onde houve o golpe de lança do soldado Longinus, que tentou abreviar a vida. Isso é verdade ou não é? Bom, primeiro tem que saber se é verdade, se isso de fato é concreto. Tem que saber se isso é um fenômeno verdadeiramente místico ou se é uma contra-fação, se é uma falsificação. E se é uma falsificação, é uma falsificação humana ou uma falsificação diabólica. Você não sabe, tem que estudar. Esses assuntos são complicados, mas esses fenômenos todos existem de fato. Existem de fato. Acontecem realmente. O único problema é não ser crente demais e nem descrente demais. Tem que ter uma atitude assim de ceticismo muito prudente. é difícil achar o ponto. Os santos que fazem milagres entram aí. Os santos que fazem milagres, porque nem todo santo faz milagres. Apesar de que o que define um santo é ter feito milagre. Acho que sim. Para a Igreja Católica, o que define um santo é ter feito milagre. Tem milagre e não tem santo. Pelo menos pela regra geral. Não sei se há exceção, mas a definição de santo é uma das condições para que alguém possa ser santificado é que tenha feito um milagre comprovado. Bom, em tanto caso, não sei para onde vai esse assunto. Eu sei que o homem comum ele tem uma superioridade, não, ele está na média dos outros na esfera humana. É a pessoa comum. É capaz de exceções comuns à média dos homens. Por exemplo, pessoas comuns. Aquelas idolazinhas depois de ações não tem, tá? Por favor, por favor. Faz de ações comuns à média dos homens. Esse é o imitativo baixo. O imitativo baixo não é um xingamento, mas é apenas um reconhecimento de que a média dos seres humanos não são capazes de grande coisa. Então, se você for jogar tênis, você não jogará como o Bjorn Borg, que seria o imitativo alto. nem você falar milagres fazendo com que a bola sempre caia do outro lado no lugar onde eu devia cair. Como talvez fosse o caso do... Quem é que jogando tênis faria isso? Frei Pio de Tisca Altina? E nem você é Deus jogando tênis. Você vai ganhar uma, perder outra, não é assim? Isso aqui caracteriza o ser humano normal. Ganhar de vez em quando, perder outra, perder outra. Não é assim que é isso. Agora, se você está num grau de poder abaixo do homem normal, você está no modo irônico, que é o homem inferior. Mas cuidado, cuidado que quando Aristóteles fala em homem inferior, ele não está querendo aqui falar de alguém que seja necessariamente uma pessoa desvalida, que pode não ser. Olha só. Está abaixo da média na sfera humana. É incapaz das ações comuns à média dos homens. São os impossibilitados pela idade, uma pessoa velha que não consegue correr do ladrão, pela saúde, uma pessoa doente que tem uma imobilidade ou que tem uma dificuldade qualquer, pela inteligência, uma pessoa, digamos, de fraca inteligência, uma pessoa, sei lá, com debilidade mental, por condição social, porque você, sei lá, tem tão pouco poder social que você não pode fazer nada, ou pela corrupção moral, alguém que está impossibilitado de fazer por razões e pressões em torno dele. Por exemplo, Sócrates, no julgamento da apologia de Sócrates, é alguém no modo irônico. Para vocês entenderem isso, Sócrates não podia fazer nada, ele não tinha amigos, ele não tinha argumentos, ele já tinha um combinado de condená-lo, estava apenas cumprindo da queda e ritual, que ele era alguém que estava perdido desde o início. Jesus Cristo, se Jesus Cristo fosse uma personagem literária, Jesus Cristo não é uma personagem literária, Jesus Cristo é uma personagem real, mas julgando o seu ponto de vista literário, ele seria alguém no modo irônico, porque ele não tem meios de se livrar, ele não tem força, ele não tem argumentos, gastou os todos, então Jesus Cristo seria uma personagem irônica, entendendo? naquela situação específica de ser julgado e condenado, nessa situação específica. O que você diz aí que não se trata de ser julgado? Não é, porque eu não queria que você tivesse a impressão que se trata de alguém que seja inferior em inteligência, alguém burro, porque não é isso, essas pessoas que estão no modo irônico estão impossibilitadas por alguma razão, mesmo quando elas são do tamanho de Jesus Cristo, viando quando é Sócrates. Vocês compreendem que elas têm um tamanho enorme, mas mesmo assim estão impossibilitadas? Estão, nesse grupo aqui, estão todas as crianças. As crianças são isso aqui. A criança é uma criatura que está completamente que está completamente à mercê do mundo. Ela está no modo irônico. Ela faz só aquilo que os outros disserem que vai ser a sua vida. Ela não tem a menor capacidade de estabelecer nenhum recurso, nenhum regime que oriente a sua própria vida. por isso que esse modelo que está aqui é um modelo educacional maravilhoso. Você parte do pressuposto que as crianças estão, digamos, no modo irônico da vida, passando isso aqui para a vida, tá? Esse modelo para a vida. Então, o que é o projeto de educação? É você ensinar à criança o que é, como é que a pessoa normal faz em determinada situação, como é que a pessoa excepcional faria, como é que a pessoa a lendária faria e como é que Deus faria. Educação é para isso. É você ensinar os modelos para cima. Esse esqueminha aqui, que é um esqueminha feito pelo Noto Afri, em torno do livro Apoética de Aristóteles, é um modelo educacional perfeito. Se você fizesse só isso aqui, você salvaria o Brasil e os brasileiros. Mas, como eu disse para vocês lá nos pirâmides Godot, para quem esteve lá, aquelas duas criaturas que estão ali, o Gogô e o Vladimir, são exatamente o modelo dos tipos irônicos. Então, eu também disse para vocês que o que aconteceu na história da literatura ocidental é que a literatura começa focada nos tipos, você pega a Ieda, que é o primeiro livro, digamos, grande livro que marca o início da literatura ocidental. Quais são, quem é que é o foco da Ieda? É a Ieda de Aquiles e os funerais de Heitor. Então, a Ieda começa dizendo assim, explicando a Ieda de Aquiles pelo fato de ter perdido aquela escrava, ter se desentendido com os gregos e ter saído da guerra e os gregos começam a perder. E termina com os funerais de Heitor. A Ieda é 40 dias que acontecem entre esses dois fatos. é isso que narra a Ieda. E a Ieda então narra dois tipos que são entre, se você pegar o Heitor, o Heitor é humano. Então, o Heitor o que é? O Heitor o que é? É um imitativo alto. E pega o Aquiles, o Aquiles é um tipo lendário, porque ele é também um pouco semideuso. Então, você pega primeiro o início da literatura ocidental, que é centrada nesses dois tipos muito altos, nos modos muito altos. E o que é que você tem como personagem literária moderna? O Gogô e o Vladimir, ou seja, são as personagens irônicas. E são dois palhaços que não conseguem fazer nada, que estão absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa que esteja, começando com ir embora. Centro é que a peça acaba em que eles dizem assim, vamos embora? e os dois ficam paralisados num modo e num pé. Porque eles não conseguem nem fazer isso, porque o irônico, quem está no modo irônico, está completamente impossibilitado de qualquer exceção real concreta. É uma paralisação da ação humana que vai acontecendo ao longo de toda a história da literatura ocidental. Então, se você pega a literatura ocidental e vem para baixo, você descobre que o tipo fundamental hoje, moderno, é o tipo irônico. É o sujeito que fica tomando o porre o dia inteiro e não consegue levantar a cama, que é o Charles Bukowski. O Charles Bukowski não é esse tipo, não é uma personagem literária típica, moderna. Ele passa o dia inteiro de porre, não consegue nem levantar porque fica pronto quando levanta. Essas personagens completamente incapazes são as personagens irônicas. Mas só que no tempo elas sempre existiram como possibilidade existencial existencial porque todo mundo pode ser meio incapaz num certo ponto da vida. Só que a personagem central da dramaturgia moderna e do romance moderno e da literatura moderna é o tipo irônico. Então, há uma decadência que vai ao longo da literatura ocidental que vai dos modelos heróicos, sejam míticos ou lendários, para os modelos sub-humanos. Ou seja, os modelos pertinentes das pessoas que não conseguiram nem mesmo ter a capacidade média de ação que um outro ser humano mede, que o ser humano mede consegue. E depende de que o ser humano é que ele está falando do herói, o herói é que está falando, o herói não tem sentido bom necessariamente, mas a personagem que executa ações, ela variou de uma personagem lendária ou mítica, ou seja, uma personagem que era um deus ou imitava os deuses, para uma personagem completamente sem ação, porque a personagem hoje é incapaz de qualquer tipo de ação. O que faz o Gogo e o Vladimir? Só consegue tirar e botar aquela bota. A única ação concreta que ele consegue fazer é tirar e botar a bota e depois dar uma surra lá no lute. Olha que pode, olha que acho que está seguro surrar lá o lute. Não consegue fazer mais nada. Eles são incapazes de qualquer espécie de atividade. Não há ação de verdade, porque eles estão no modo irônico da vida. Eles são incapazes de ação porque eles estão abaixo das possibilidades humanas médias. Ou seja, há um processo de desnaturação do ser humano, de regressão ontológica para abaixo do potencial mínimo de ação que é do homem comum. Portanto, viramos todos personagens irônicos. Viramos todos personagens irônicos. Todos infantilizados, todos controlados, todos, de alguma maneira, domesticados. Esse é o problema central que você precisa entender no Espirando Godot. O Espirando Godot é a tragédia disso. O Espirando Godot é uma tragédia. não é no sentido grego da palavra, não tem a estrutura da tragédia grega. Mas é como se fosse uma tragédia grega. E o sentido do Espirando Godot é esse, é a tragédia da absoluta incapacidade de ação. Mas você pega o Beckett, é todo assim, é fim de jogo também. O Beckett é uma espécie de poeta da desesperança. Ninguém, acho que Beckett e Casca são os dois maiores autores capazes de dar essa sensação. Quer dizer, da sensação de que não é possível fazer mais. Tudo já está destruído. E a explicação disso está aqui no nosso Velho Aristóteles que sempre nos ajuda com os nossos contornos de esquemas que ajudam a resumir a ópera que vocês viram. não é possível. Pode passar de uma situação em que se virou pode. Exatamente, pode. Quando você tem momentos da sua vida que você não tem dinheiro, que você não tem amigos, que o seu namorado e o marido enfim foi embora, tem momentos da sua vida em que você não tem saúde para fazer nada, tem momentos da sua vida em que você está tão deprimido que você não consegue fazer nada. Eu tenho um conhecido que ficou um ano na cama, perdeu um emprego em uma empresa grande e deitou na cama e ficou um ano sem levantar. Pode existir pessoa no modo mais irônico do que essa? Ele não consegue nem ir até a cozinha fazer um café para ele mesmo. É a destruição total da capacidade de ação humana. Então, os estados depressivos são todos estados irônicos na medida em que são estados depressivos. Porque estou aqui definindo o estado depressivo como o estado associado à incapacidade de fazer. Porque se você é um depressivo mas está o dia inteiro fazendo coisa, trabalhando feito louco, não é uma depressão simbólica, não tem menor importância. Agora, se você é um depressivo que não consegue levantar a cama, aí você tem um problema grave. Aí é um problema grave. Então, todo o estado depressivo verdadeiro, real, é de fato um estado irônico. Mas, claro que nós estamos falando agora da vida, real, mas é exatamente o que isso representa. Ele é um modelo literário que serve para a vida real. Eu vou pegar telefônica, eu vou pegar para o cara lá para o atendimento ou para o atendimento e para o senhor. É? Atendimento ao cliente. É? Você liga lá. É, 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 é aquela cadeira baixinha que você, aquela cadeira baixa que tem na feita de banco para você sentir uma formiga perto dele. todo o processo de destruição do poder do outro fazer alguma coisa, torná-lo receptivo a qualquer coisa. Então, o que é a vida humana? A vida humana é, na verdade, você imitar os modelos altos e não os modelos baixos. Por que que se espera Godot? Porque Godot não virá de jeito nenhum. Eles não acreditam que Godot virá. Eles não acreditam nisso. Eles estão completamente autodestruídos, autonegativados. não há modo de resolver aquela situação. Aquela situação está definitivamente perdida. Não há o que fazer. O Don Quixote está no estado do outro. O Don Quixote é, mas o Don Quixote está em estado do outro. Ele é vencido depois, é internado, é completamente vencido. Mas ele é o sujeito que está no estado do outro, mas que luta desesperadamente para não estar. Faz todo o possível para imitar o que? O grande cavaleiro. Não é isso? Ele tem como modelo um cavaleiro medieval que ele acha que é o modelo da existência dele. Ele não é, é assim, ele pode ser irônico do ponto de vista social, mas ele, do ponto de vista psicológico, não é. Ele é um imitativo alto. Não é isso? Ele é um imitativo alto, Don Quixote. E é assim, você tem todas as personagens literárias podem ser encaixadas nesse esquema aqui, Aristotélico, que é uma das contribuições mais importantes da poética de Aristóteles, que foi aí organizada pelo Note of Christ, desse crítico literário que deu uma arrumada aqui, geral. Provavelmente é uma pessoa comum. Provavelmente. Uma pessoa que tem uma normalidade, digamos assim, é, porque uma pessoa normal pode um pouquinho, né, imagina o seguinte, você está sendo vítima de um assalto. Então, frente a essa situação, você tem cinco possibilidades de poder. Você encorou Deus, que o seu modo é o divino, você faz qualquer coisa. sobe com o assaltante, transforme a sua arma num rabanete, faz qualquer coisa. Não é isso? Se você não é Deus, mas você é um profeta, você está num modo lendário de poder, aí você tem, você tem capacidade, por exemplo, de saber alguém que informa que a arma não tem bala. E aí, então, você pode, eventualmente, né, dar risada à cara do ladrão. Ah, tira esse prome. Porque você tem uma informação, você tem uma informação, mas veja, você nunca terá a mesma segurança de quem está no modo divino, no modo nítico, porque o tempo pode ser que você se engane, tá? Que aquele palpite veio errado, mas mesmo assim você teria muito poder. Se você está num modo imitativo alto, o que você faz? Você dá um golpe lá de cara a cena, não sei o que, e tira a arma do bandido. Se você está num modo imitativo baixo, que é como estaria uma pessoa mediana, você tem um certo conjunto de opções todas imperfeitas. Pode tentar tirar a arma, pode não tentar, pode ceder, enfim, você tem ali. É, pode tentar negociar, qualquer coisa. É, pode tentar correr, tem todas as opções, mas todas imperfeitas, porque todas têm uma grande chance de dar errado. e se você está num modo irônico, você é um sujeito que não pode correr, por exemplo, se você está numa cadeira de roda, você é doente, não pode correr, senão você morre do coração, não é isso? Você tem, olá, tudo bem? Você terá aí uma dificuldade implícita à sua própria condição. Você não pode correr, não pode se defender, as suas possibilidades, as suas possibilidades encurtaram, você tem menos possibilidades existenciais. Isso que é modo irônico. Modo irônico, você não consegue fazer nada. São aqueles dois palhaços do Vladimir e do Gogô, porque eles não conseguem fazer nada, nem mesmo ir embora. Eles estão paralisados numa imobilidade existencial completa e absurda, que é o que o Samuel Beckett acha que é o homem moderno. Tem toda a razão. Essa é a grande virtude da obra do Samuel Beckett, porque ele é capaz de contar para nós essa história como ninguém. Conta isso generalmente, na festa do Triângulo do... Eles não são personagens principais, o Lucky e o Pozo. Esses dois representam mais ou menos o mundo que vai existindo enquanto esses dois se compararam, que é um mundo completamente sem sentido, um mundo baseado na violência, um mundo baseado na dominação, um mundo baseado na exploração dos outros. Então, esses dois aí vão piorando, não tem decadência. Quando chega no segundo ato, o Lucky está mudo e o Pozo está cego. as possibilidades de ação desses dois aí também estão diminuídas o tempo todo. Essa história, acho que no Godot, é essa história. É um genial aquilo, maravilhoso. E com a montagem então que o Mauro Donata fez, ficou genial aquilo, magnífico, magnífico aquele negócio. mas é a explicação para esse negócio que está em Aristóteles, como vocês acabaram de dizer. Está nesse modelinho aqui dos cinco modos. E eu sugiro que vocês não esqueçam nunca mais, porque é de uma utilidade tremenda na nossa vida. Vamos partir para a metafísica? Como eu disse a vocês no início, nós vamos dedicar o nosso dia hoje a fazer uma arrumação geral de cabeça nesse assunto, para a gente consolidar o que nós sabemos já sobre esse assunto. tem aqui uma opção de esqueminhas aristotélicas que você não olha só que tem esquemas aristotélicos. Então, por favor, em inglês, deus em, por favor. Até o dia, nós temos mais três encontros além desse. Dia 10 e 24 de novembro e dia 8 de dezembro. o primeiro documento que vocês receberam aí são os quatro conceitos de metafísica em Aristóteles. Aristóteles durante esse livro inteiro. Algumas coisas que eu direi para vocês estão associadas com parte do livro que vocês não conhecem ainda, que vocês não leram ainda, mas não tem problema. Nós vamos tentar olhar o livro inteiro hoje como obra. Depois a gente vai voltar em determinados pontos. Mas o que você tem aí é o conceito, há quatro conceitos de metafísica em Aristóteles. Esses conceitos não são conceitos alternativos, quer dizer, um substitui o outro. Na verdade, eles estão profundamente encadeados entre si e vocês entenderão o porquê em seguida. O primeiro conceito de metafísica é indagar, a primeira coisa que a faz da metafísica é indagar as causas dos princípios primeiros e os supremos. Aristóteles nos diz logo no início que só sabe alguma coisa quem sabe as causas dessa coisa. Mas o que é causa para Aristóteles? Causa é aquilo que fundamenta uma coisa, que estrutura uma coisa. Isso é causa. Isso é uma definição. A definição da palavra causa para Aristóteles é essa. Então, para saber o que é água, tem que saber como é que a água existe. O que é a água, o que é a fundamenta, o que é a estrutura. Porque se você sabe apenas por intuição, você não saberá ensinar. Você não sabe ensinar aquilo que você sabe por intuição. Imagina alguém que sempre sabe qual é o cavalo que vai ganhar o parque. Ou essa pessoa tem um método capaz de escolher, analisa os cavalos sobre determinados critérios, faz uma conta e diz, ah, isso aqui é que vai ganhar. E aí pode ensinar outra pessoa a fazer essa conta. Ou essa pessoa simplesmente sabe que vai ganhar, o seu cavalo vai ganhar. Ela tem a sensação que vai ganhar aquele cavalo. A pessoa que tem uma sensação de que o cavalo vai ganhar não tem um conhecimento propriamente dito. Porque ela é incapaz de ensinar essa sensação. essa sensação é individual e dependerá sempre de quem assente. Portanto, não se trata do conhecimento de que a distócrita está falando no livro Metafísica. Então, o primeiro conceito de Metafísica é o indagar as causas e os princípios primeiros ou supremos. Isso significa que o Metafísica quer saber o que fundamenta as coisas, o que é a estrutura e o que é que são causas. De acordo com a distócrita todos os estudos que foram feitos até então nos dizem que as causas são quatro. A causa formal forma ou essência eidos em grego escrito com algarismos parágrafos com algarismos romanos é letras romanas material do que é feito ilé ilé é o nome que se dá material do que alguma coisa é feita causa eficiente de onde provém a mudança e quem é que produziu aquela mudança e a causa final o escopo das ações o bem de cada coisa para Aristóteles a causa final para que a coisa serve é o bem de cada coisa porque Aristóteles pressupõe que quando alguém inventa alguma coisa inventa para um fim bom porque como ele mesmo nos disse na política na ética nicômaco as ações humanas são votadas para algum bem e mesmo quando você tem um maluco que faz uma coisa derrotada por mal matar alguém a dizer se divertir por exemplo o Jason o Jason é apenas o confirmador da tese porque embora ele seja mal ele em princípio acha que aquilo que ele faz é bom só o que acontece é que ele está enganado com relação ao que seja bom então o próprio mal quando perpetrado pode também ser confirmador dessa tese porque nem todo mundo sabe o que é bom e o que é mal há pessoas que não sabem que são patologicamente alterados psicopatologicamente alterados então é de supor que até mesmo o Jason procure o bem quando faz o que faz todo mundo sabe quem é o Jason todo mundo sabe quem é o Jason é uma personagem de cinema um sujeito que mata aqueles adolescentes americanos aqueles adolescentes que vão assim uma meia dúzia de adolescentes passar o final de semana numa cabine nas montanhas que vão sendo assim triturados um por um nesse típico filme de adolescente americano portanto o que o que Aristóteles nos diz aí é que as causas de que fundamentam uma coisa são necessariamente essas quatro coisas elas nem sempre estão presentes mas isso vem a ser um outro problema que a gente discutir daqui a pouquinho mas e de modo geral tudo está presente esse livro aqui é feito de uma matéria que é papel cola resina de tinta é feito na forma de livro tanto é que eu não me refiro a ele como papel mas como livro tem uma forma entus é isso uma forma ele foi feito por alguém que desejava um escritor seu ponto de vista físico por um impressor por alguém que o imprimiu seu ponto de vista de conteúdo por um autor no top price e ele foi feito porque o autor imaginava que esse livro fosse ser uma contribuição importante para os estudiosos de literatura tudo que você puder imaginar tem esses quatro componentes portanto é para não esquecer nunca mais na vida de vocês as quatro causas da Aristotéria porque como ele muito bem demonstra no próprio livro todos os antigos no fundo se preocupavam com isso o problema é que nenhum dos antigos e quando eu digo antigos estou sempre falando de filósofos naturalistas ou físicos ou seja daqueles filósofos pré-socráticos que se dedicavam a entender como funciona na natureza então quando Thales de Mileto dizia que tudo se reduz à água ele está dizendo que a causa material de tudo é a água mas Aristóteles aí diz assim não mas ele embora tenha procurado a causa material ele nunca foi capaz de conceber o fato de que alguém fez isso ele não consegue conceber para que que é assim para que que é isso portanto a causa final nem quem fez isso que é a causa eficiente de modo que as tentativas anteriores a dele de descobrir qual é a causa das coisas o que é que fundamenta as coisas que era a pergunta central dos naturalistas não é isso de que que as coisas são feitas todos eles perguntavam isso os pitagórios falam que era dos números todos aqueles que vieram antes dos discócrifos perguntavam fundamentalmente do que as coisas são feitas então um acha que é de mudança o demócrista acha que é dos átomos não é isso Heráclito acha que é de mudança Pitágoras acha que é de números Tales acha que é de água e assim por diante todos eles procuravam saber o que as coisas eram feitas no entanto nenhum deles foi capaz de compreender que não há uma única coisa que condiciona a existência de outra há quatro causas que juntas condicionam a existência dessas coisas essas quatro causas são essas quatro que são aí definidos portanto não é possível fazer um estudo das causas não é possível cumprir a primeira definição de metafísica se você não souber que causas existem e como elas são portanto logo no início no primeiro capítulo se não me engano já Aristóteles nos fala das quatro causas já nos dá as quatro causas como sendo as quatro únicas que existem de acordo com ele todas as outras são tentativas parciais de resolver esse problema e só ele é que foi capaz de apresentar as quatro causas aí em seguida ele vai acabar entrando no assunto do ser ainda durante o livro e é por isso que é um segundo uma segunda conotação de metafísica que pergunta o que é o ser enquanto ser o que faz que uma coisa seja ela mesma essa é um passo enorme que lhe dá para frente porque existem diversas maneiras pelas quais uma coisa é mas o que quer saber o filósofo quer saber o que é ser em si já que há várias maneiras de alguma coisa ser mas eu não estou preocupado com essas outras coisas por exemplo um automóvel pode ser verde pode ser azul pode ser um automóvel com um motor potente um automóvel com um motor fraco pode ser um automóvel com duas portas um automóvel com uma porta essas coisas todas que eu posso dizer de um automóvel nenhuma delas me diz o que é um automóvel de verdade porque essas coisas todas podem estar presentes ou não nenhuma delas é obrigatória em si própria o que é obrigatório é que o automóvel tenha qualidade isso sim mas o automóvel em si pode ser de diversos tipos o fato de que ele é verde não transforma em uma coisa diferente do automóvel a cor do automóvel não modifica o que ele é portanto o que a história precisa saber é o que é um automóvel enquanto automóvel ou seja o que é automóvel em si próprio o que é isso há muitas maneiras para as coisas uma coisa é mas ele está interessado apenas numa aquela coisa que diz que alguma coisa é por si própria ou então ter se e são quatro maneiras para o que uma coisa é por acidente como verdadeiro como categoria e como ato e potência isso está está em um outro esquema aristotélico que eu vou distribuir agora para vocês com por menores então a gente vai sair um pouquinho desse e vai dar uma passeadinha nesse outro esquema aristotélico em que Aristóteles nos fala das modalidades do ser por exemplo todos receberam? ainda não alguma coisa é acidentalmente por exemplo quando eu digo assim o Fernando é andarilho se não é andarilho é todo dia mas você o fato de você ser andarilho aliás eu queria aproveitar que estão todos aí para dizer que na sexta-feira que vem próximo agora há um programa imperdível na lenda francesa às sete da noite o Fernando nosso colega fará uma inauguração das fotos que ele fez nessa última andança que ele fez pela França e também fará uma palestra com os melhores momentos para contar os momentos mais picantes e mais eróticos da viagem não percam que ele fará é de graça não paga nada é no café Babette lá na lenda francesa toma-se um café e ouve-se o Fernando às sete horas da noite em ponto é fácil de botar o carro na chaveira lá porque ele não tem aula então a rua Presidente de Moraes quase esquina com Augusto Celso é bem acessível e o Fernando fará aí uma apresentação de uma hora uma hora e meia sobre as suas andanças não percam em português se alguém quiser ele pode fazer uma tradução simultânea em francês se alguém entrar no sábado e não percam vocês vão gostar muito certamente há muitas histórias interessantíssimas aí sexta-feira agora dia 31 na Aliança Francesa na rua Pudente de Moraes 19 horas então é assim dizer assim que o Fernando é Andarilho é alguma coisa que de certo modo é um acidente porque o Fernando também além de ser Andarilho é muitas outras coisas então o Fernando não se ele não se configura como o Andarilho não faz parte da essência do ente Fernando agora se eu disser assim que o Fernando é homem aí infelizmente isso não pode ser retirado ou felizmente porque a condição de ser ser humano homem no sentido de ser humano ela é ela é absolutamente irrecusável você não pode dizer que você não terá isso então o fato dele ser homem ser um ser humano não é um acidente é um fator essencial da existência do Fernando agora existem milhões de acidentalidades que estão em volta de qualquer pessoa não é isso qualquer pessoa pode ser caracterizada por centenas de características de qualidade que são características acidentais em que sentido que elas são acidentais no sentido de que elas podem ser de um jeito ou de outro indiferentemente que nada disso mudará a natureza do Fernando então o Fernando vestido de árabe ou vestido como está agora de homem acidental é o mesmo Fernando o fato de que você possa mudar para uma outra roupa exótica não implicará numa mudança da sua essência você continuar sendo o Fernando portanto alguma coisa é às vezes apenas por acidente Fernando é Andarilho essa primeira característica de ser isso é quase um não ser porque o acidente é tão fraco ele é tão secundário na existência humana dando o exemplo da existência humana mas em qualquer outra existência é a mesma coisa água engarrafada a água engarrafada e a água sem ser engarrafada continua sendo água a natureza da água é igual estando não engarrafada portanto como existem centenas de acidentes possíveis há muitas acidentes possíveis na verdade alguma coisa que é enquanto é enquanto acidente não é exatamente ser é quase esse ser como acidente ser Andarilho esse ser acidental é fortuito diz o próprio Aristóteles portanto ele não tem grande importância é muito fraquinho como ser entenderam isso? que o primeiro jeito de ser é um colombista fraquinho é por isso que Aristóteles criou aquele quadro que você tem aí das categorias porque as categorias são dessas depois foram modificadas pela idade média e as dez categorias são tudo que se pode dizer de alguém ou de alguma coisa e a primeira categoria é a categoria chamada substância e as outras nove categorias são predicadas a essa substância e quando eu digo que alguma coisa é um acidente estou falando das nove categorias que estabelecem qualidade quantidade distância relação lembra? tem aí um documento que vocês receberam com essa explicação com essa relação das categorias essa relação de categorias é importantíssima também não é que vocês devem saber vocês devem guardar uma por uma apesar de que é um dos maiores mistérios da filosofia saber como é que Aristóteles chegou a essa vista a verdade é que não se encontra nada que não cabe nesses nove aí e nesses dez né é porque são categorias acidente não são as próprias categorias não são acidentes aliás eu queria que vocês pegassem esse documento por favor corrigissem um porque eu escrevi de um jeito que pode induzir a pensar isso vocês estão com ele aí é o esquema aristotélico número três em vez como é que diz como é que eu título categoria de Aristóteles especificamente né depois diz o que inventário de acidente tirem fora inventário de acidente porque é o seguinte deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês isso é bem fácil de entender portanto que vocês aceitem olhar pra isso com simplicidade não ficar assim tentando botar complexidade é assim tudo que as categorias representam possibilidades existenciais nenhuma delas pode existir sem o substantivo sem o sujeito sem a substância por quê? porque o branco só existe em alguma coisa quebranta não é isso? o bombeiro só existe pra ter um bombeiro eu tenho que ter um homem que é bombeiro bombeiro é uma profissão que não existiria se não houvesse nenhum homem que pudesse ter essa profissão né fresa é uma categoria da água pra poder ter frio ou quente eu tenho que ter água antes ou o clima ou qualquer outra coisa então aquilo que você é aquilo que você é é o acidente então a água fria é um acidente porque a água ela pode ser fria e pode ser quente pode ser morna pode ter todas as variações intermediárias não é assim? mas a água tem de ter alguma qualidade e esse tem de ter alguma qualidade não é um acidente em si próprio por isso que é pra vocês tirarem esse pedacinho dali porque no modo como eu fiz eu reconheço que está induzindo a acreditar que tudo e as qualidades são acidentes mas as qualidades não são acidentes genericamente elas são em si próprias então é impossível imaginar uma substância que não tenha categoria que não tenha predicados que não tenha qualidade quantidade tudo isso existe e é obrigatório que exista agora aquilo que existe na prática poderia ser outra coisa que não é exatamente aquilo portanto no varejo é acidente no atacado não são todas são todas são todos predicados por isso que é predicamento são predicados da água não é? é isso se ela incita se ela está perto de você se está longe de você se ela está sendo aquecida se ela está sendo esfriada não porque você pode ter uma água contaminada com alguma coisa que pode não ser mais incípio de inodora digamos uma água ideal sim mas lembre-se que o aristótico não acredita em águas ideais esse é o problema central viu pessoal e agora esse momento é um momento extraordinário porque me ajuda a resolver esse problema que sempre existe é paradisótico só existe aquilo que é concreto que é real mesmo quando é super sensível mas a água é essa água aqui que existe não há uma coisa chamada água teoricamente paradisótico H2O porque mesmo teoricamente é difícil definir isso H2O é mais o que? nunca é H2O tem um monte de coisa junto atrás de minerais isso aquilo aquilo outro mas para Aristóticos não há categoria genérica para Aristóticos sempre há coisas concretas reais e verdadeiras então essa água aqui pode ser incípio pode ser inodora pode ser fria pode ser quente pode estar longe de você pode estar perto de você pode ser mais água do que o outro tem ou menos água do que o outro tem está vendo as categorias? pode ser mais água do que a clara está tomando pode ser menos água que está tomando pode ser água que tenha vindo de não sei aonde e não tenha vindo de outro lugar eu posso falar mil coisas sobre essa água aqui o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte é que seja o que quer que eu fale eu sempre tenho que falar alguma coisa porque não se concebe essa substância sem alguma qualificação de alguma categoria agora se a frio é quente isso sim é acidental porque isso pode variar agora que a água tenha alguma característica térmica isso não isso é alguma coisa inerente a própria conceito de água entendeu Patrícia? que a água ter alguma característica térmica isso é inerente ao conceito da água portanto não é um acidente em si próprio isso não é uma categoria agora se a frio é quente aí sim é acidental é uma distinção sutil mas é bem importante entender isso vocês compreenderam esse negócio? quer dizer as categorias em si não são acidentes acidentes são as situações concretas que as categorias ensejam por isso que tem que tirar lá inventário de acidente porque com isso eu estou sugerindo erroneamente para vocês que as categorias sejam acidentes eu me dei conta preparando a sala de hoje que eu estava errado nisso eu me enganei me deixei enganar pela aparência e é de fato errado é preciso a gente ter essa noção de diferença acidentes são estados não obrigatórios da substância agora categoria é assim categoria é o fato de que a substância tem de ter determinados estados entendeu a categoria é atributos atributos pode ser esse nome de predicados porque categorias são predicamenta em latim está escrito aí no trabalho de vocês predicamenta é assim que os escolásticos falavam então o que é que são categorias são coisas que eu posso falar são coisas que eu posso falar de outra coisa não é isso eu posso me referir a determinadas situações estados de alguma coisa e essas coisas essas coisas que eu posso me referir essas referências elas só existem se existe a substância por isso que a primeira linha é a mais importante de todas porque eu não posso falar em branco preto cinza verde se não tiver coisa alguma coisa que é branco cinza preto e verde se não tiver o cavalo de Napoleão eu não posso ter se não tiver o cavalo não pode nem ser de Napoleão e nem ser branco ou seja ser de Napoleão e ser branco são categorias são acidentes porque o cavalo continuará sendo cavalo seja de Napoleão ou seja de Pedro Malazar tanto faz será um cavalo igual agora o cavalo pertencer a alguém é uma categoria é uma das nove categorias que é a tal da relação categoria de relação não é isso? então pertencer a alguém é uma categoria agora a quem eu pertenço é um acidente porque pode pertencer a qualquer pessoa agora pertencer em si não é uma categoria portanto não é um acidente está vendo? olha aqui então aqui a categoria de relação que aqui no caso no caso Alistópolis dá o exemplo de dobro metade maior é acho que é aí que cabe dizer que é de Napoleão todas as coisas que você pode falar de alguém estão nesse mapinha das categorias de Alistópolis todas as coisas que você pode referir-se a não há nada que você possa falar de uma outra coisa que não possa estar dentro dessas nós de categorias a primeira delas que é a substância é a rainha é ela que existe antes das outras existirem porque as outras não podem existir sem a presença dessa dessa de cima ou seja a substância é aquilo a que as outras coisas se predicam portanto são predicados o conceito de predicado lembra da gramática o que é o predicado de uma sentença é aquilo que se diz do sujeito não é isso? não é isso é o predicado? não é isso? o guarda é chato chato é o predicado de guarda porque é uma qualidade que o guarda tem você não pode ter chato sem guarda porque quem seria chato? tem que ter alguém que é a substância por isso que Aristóteles diz quando eu digo que alguma coisa é por acidente tipo assim o cavalo é branco isso não é uma maneira de ser verdadeiramente porque o cavalo ser branco o fato de que ele é branco é muito secundário e de certo modo substituível porque se fosse o cavalo preto continuaria a ser um cavalo igual ter uma cor é categoria que na verdade não é uma categoria em si é a categoria de qualidade Aristóteles não chegou a separar essa ter uma cor não é uma categoria em si ela cai dentro da categoria qualidade não é isso? um cavalo velho continua sendo um cavalo apesar de ser velho continua sendo um cavalo ser um cavalo árabe um cavalo ingleso um cavalo um peixe ron um cavalo com uma manga larga campolina são todas características acidentais por exemplo um homem ser japonês judeu italiano indiano ou sei lá o baiano são todas características acidentais porque continua sendo um homem de todos os leis agora o que é genérico e que não é acidental é que um homem tem qualidade e você não consegue conceber uma substância homem sem que você diga mais ou menos como é que ele é portanto ter qualidade é categoria não é acidente porque é genérico agora se é japonês se é branco se é gado ou não são alternativas completamente secundárias porque no fundo no fundo tanto faz é uma categoria que eu acredito que cabe dentro do item em relação a quarta categoria ou seja o que acontece aqui Carmen é que você o que a Aristóteles fez aqui nesse quadro que é um quadro maravilhoso de uma importância enorme ele estabeleceu todos os 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 ele listou em dez categorias tudo o que você pode dizer de uma certa coisa ponto não só e a primeira categoria que é a substância é a própria coisa e é isso que vai levar pessoal para o terceiro o terceiro conceito de metafísica mas antes da gente chegar lá nós temos que voltar aqui para o nosso esquema aristotélico número 26 todo mundo tem na mão então ele diz que o primeiro modo de alguma coisa de ser é ser ascendentalmente fortuitamente que é que eu acabei de explicar está certo isso? o segundo é ser como verdadeiro quer dizer alguma coisa é verdade isso eu já expliquei na última aula é a lógica a ideia da verdade em Aristóteles que é quando alguma coisa coincide com aquilo que ela diz que é então um gato é um gato então dizer-lhe que isso é apenas uma categoria mental portanto não tem importância porque é a nossa mente que estabelece essa verdade ou essa mentira quando eu olho para uma coisa e penso que ela é uma outra coisa que não é aquilo que ela é estou falando com estou inventando uma mentira portanto essa categoria essa maneira de alguma coisa ser é uma maneira puramente mental é apenas um recurso na nossa mente de poder comparar e dizer se aquilo coincide ou não portanto não tem importância nenhuma não é não é essa a ideia de ser que ele está buscando porque isso é apenas uma espécie de mecanismo mental não tem importância em si e ele vai então se interessar basicamente pelo ser terceiro grupo o ser como categoria não é isso o ser como categoria ora o que que é o que que é o ser como categoria ele só está falando na prática ele só fala no ser per se o que que é o ser per se é a substância a substância que é a primeira das categorias então Aristóteles indica a substância e outras vezes as categorias todas não os acidentes mas as categorias em si trata-se aqui de um ser de um modo oposto ao ocidental porque o que o que esse ser é é um ser que será sempre independentemente de qualquer adorno qualquer espécie de enfeite que esteja em torno dele então quando ele pergunta o que é homem então esse homem que ele está pesquisando o que é ser homem é ser alguma coisa que não depende de ser branco de ser preto de ser vermelho de ser professor de ser cientista de ser motorista de caminhão de ser velho o noivo o moço o cavalo o roteiro enfim o que for ou seja para Aristóteles o que é é só aquilo que é igual a substância só a substância é quer dizer o seguinte pessoal que a ontologia que eu estudo do que é do ser para Aristóteles é também um estudo é apenas uma useologia porque substância é usia substância em grego usia é portanto a origem da palavra useologia para Aristóteles a única coisa que estuda o ser de verdade é o estudo da substância substância é o que ele interessa em última análise e substância é o que ele está procurando saber o que é porque a única coisa que ele acha de fato que identifica o ser é a substância agora se vocês voltarem comigo aqui atrás para aquele primeiro aquele primeiro quadro dos quatro conceitos de metafísica Aristóteles vocês verão então que o terceiro o terceiro a pergunta o terceiro tipo de definição de metafísica é metafísica é aquilo que indaga a substância o que ele quer saber quer saber o que é a substância se só existe no modo sensível ou se pode existir também supersensivelmente o que é a diferença dessas duas coisas os naturalistas sozinhos no primeiro caso os platônicos só no segundo então antes de Aristóteles e aí tem uma coisa interessantíssima os filósofos que o antecederam ou eram naturalistas ou platônicos porque Sócrates foi filósofo mas Sócrates não é um filósofo que tem teoria e Sócrates apenas criou um método como se apenas fosse pouco mas os naturalistas viam que as substâncias que são as coisas que existem de fato são todas materiais que é exceto os platônicos mas os pitagóricos mas os pitagóricos vão casar depois com os platônicos será a mesma mesma coisa então Tales achava que era água outro achava que era o átomo o demócrata e assim por diante então para os pré-socráticos substância é o que? substância é tudo aquilo que pode ser percebido pelo sentido a substância necessariamente é percebida pelo sentido ela é física ela ela impressiona a alma sensitiva ela pode ser percebida como tal para os platônicos é exatamente o contrário porque para Platão o que existe na verdade são apenas meras e imperfeitas e ilusórias imagens que representam as verdadeiras substâncias que são substâncias que não podem ser percebidas pelo sentido que são as ideias de formas platônicas que estão num âmbito de inacessibilidade aos sentidos então Aristóteles está no meio desses dois grupos por um lado ele tem todos os naturalistas que diziam que substância é alguma coisa concreta que pode ser percebida pelo sentido e os platônicos que diziam que as substâncias verdadeiramente eram imperceptíveis pelo sentido e que isso que nós temos aqui são apenas ilusões ilusões daquilo que de fato existe no mundo das ideias e das formas e Aristóteles então tem que resolver essa encrenca como é que ele faz para sair disso com quem que ele concorda ele na verdade vai acabar concorando com os dois vamos ver e ele faz isso como quando ele pega a quarta categoria quando ele finalmente vê a imitativa como sendo uma indagação sobre Deus e a substância suprassensível ele quer saber se há substâncias suprassensíveis se poderia haver substâncias sensíveis se não houvesse a supersensível ou suprassensível supra ou super é a mesma coisa mas é bom sempre colocar supra e aqui o último sai o super não está errado está apenas errado esteticamente mas não está errado em si quer dizer quando você pega essas quatro definições de Aristóteles você percebe que elas estão profundamente ligadas porque Aristóteles acha que o conhecimento é alguma coisa que você busca é quando você busca a causa a causa ter as quais as coisas são formadas olha buscar a causa é a mesma coisa que buscar saber o que é é buscar o ser o que é ser quando é que alguma coisa é de verdade é quando ela é por si própria ou seja quando ela só depende dela mesma que é a substância só a substância é verdadeiramente ser e a substância pode ser sensível e pode ser super sensível esse no fundo é o resumo do livro mas nós vamos ver um resumo muito melhor do que esse em seguida quando a gente olhar capítulo por capítulo agora tentando entender como é que ele foi chegando nessas conclusões se é que vocês não tem dúvidas até agora podemos ter mais um pedacinho aqui no esquema Aristotérico número 26 em que tem ali as modalidades de substância em alifar talvez seja um pouquinho cedo para a gente falar disso ainda vamos tentar falar um pouquinho vamos tentar andar no outro lado do outro jeito então a gente deixa um pouquinho para lá esse esquema 26 e vamos aqui para o esquema 24 esquema 24 é o plano geral da metafísica então o plano 24 vai nos dar uma ideia do que cada livro traz não é o ser como verdadeiro no sentido de que ele é uma a sua mente viu um gato e diz isto é um gato então o ser então quando você diz isto é um gato significa o seguinte que aquela imagem aquele animal que você viu ele de fato coincide com a imagem que você tem na sua mente entenderam o que é o ser visto como verdadeiro quando eu digo isto é um gato significa o seguinte que aquele indivíduo que está ali aquele animalzinho ali com aquelas características de fato são de um gato então eu estou é verdadeiro que está sendo um gato mas essa alteração é uma operação mental porque digamos se você nunca tivesse visto um gato na vida você podia achar que é um gambá imagine um animal que você nunca viu na vida você pode se enganar e achar que um lêmure é sei lá o que ou outra coisa é um macaco aí nesse caso você estaria enganado mas esse engano não é da coisa em si é a sua mente que se enganou portanto o ser como verdade que é dizer isto é um gato e ser um gato é um gato de fato é uma categoria destaca da mente não tem importância nenhuma como formação aqui da ideia de substância portanto quando se diz que um gato é um gato você está apenas dizendo que A é igual a A você não está dizendo nada mais do que isso que é por isso que esse modo de ser um gato é um gato não é o modo de ser que ele está procurando aqui para entender porque ele quer saber o que é um gato é isso que ele está interessado em saber compreendendo isso então afirmar que um gato é um gato é apenas uma conclusão mental correta seria errada se você dissesse que está um gambá não é isso e aí então você estaria errada mas que está errada é a sua mente porque a nossa mente é quem é incapaz de saber o que as coisas são se entende isso vocês compreendem que há uma indiferença do mundo ao que nós pensamos dele então por exemplo Plutão é um planeta ou não é um planeta nós podemos discutir 50 milhões de vezes e podemos botar Plutão como planeta tirar botar tirar e tirar e Plutão continuará sendo a mesma coisa independente da nossa opinião sobre ele é a nossa mente que está errando ou acertando não sabemos mas o ser planeta é uma coisa que está implícita à essência de Plutão a essência de Plutão então quando eu afirmo que Plutão é um planeta eu posso estar errando também posso estar errando se for um asteroide sei lá o que então o problema é que isso não resolve o meu problema eu preciso saber o que a coisa é em si própria e não estou apenas e a mera afirmação mental a mera coincidência mental entre a coisa e o nome que se dá para ela não é uma maneira forte de ser é apenas uma maneira formal de ser portanto é apenas uma formalidade mental não é o estudo da coisa em si própria muito bem então agora nós vamos fazer o mesmo percurso agora olhando capítulo por capítulo então você tem aí os 14 não são capítulos são livros você tem os 14 livros e estão aí escritos em português e com a anotação grega também o primeiro o segundo é uma espécie de adendo do primeiro por isso aqui tem uma outra anotação então você tem aí as anotações das letras gregas que fazem a sequência então olhe o primeiro a primeira ideia importante do primeiro livro é todos os ordens tendem ao saber essa é uma ideia de uma importância extraordinária é uma ideia enorme importantíssima porque ela nos dá uma ideia mais ou menos do que da natureza humana Aristóteles nos conta lá no início que isso é provado pelo fato de que se nós gostamos dos nossos sentidos nenhum sentido nos é tão caro e tão bom e tão desejado quanto a visão porque é o sentido que permite a maior quantidade de saber que nos dá mais informações sobre o mundo então essa primeira afirmação é absolutamente importante é uma afirmação central na filosofia de Aristóteles não há filosofia se você não respeita isso porque se você pressupõe que as pessoas não tendem ao saber então a filosofia será uma espécie de passatempo mas para que você possa afirmar que a filosofia tem validade universal é preciso supor que seja alguma coisa que o ser humano quer em geral saber alguma coisa é conhecer as causas o que são causas o que funda o que condiciona o que estrutura isso é causa não é isso? as causas são quatro formal material eficiente e final essas quatro aí é para não esquecer nunca mais pessoal a metafísica é a verdadeira sabedoria Sofia porque é a ciência das causas primeiras ou seja daquilo que dê origem a todas as coisas todas as ciências serão mais necessárias aos homens porém superiores a essa nenhuma ou seja a superioridade da metafísica é que ela não serve para nada ela serve apenas para que nós possamos saber o que é portanto é nisso que ela é superior às outras todas ela não tem utilidade prática nenhuma mas ela é de todas a maior e mais importante a metafísica é a ciência mais elevada porque vale por si e para si essas são as principais ideias do primeiro capítulo e há nesse primeiro capítulo um exemplo muito bonito do método doxográfico de Aristóteles doxo é a opinião não é isso então doxografia é aquele jeito que um Aristóteles faz diz assim bom Tális Miloto achava isso Heráxia achava aquilo outro Zénão Deleia achava aquilo outro Platão achava isso ele nunca senta Platão porque ele tem aquela cuidado com ser o professor dele alguns pensam há quem pense quando é assim misterioso é o Platão que ele está falando mal então Aristóteles inaugurou esse sistema que se chama doxografia e que você em latim pode chamar de status questionis de levantar o status questionis o que é o status questionis? é o estado em que está aquele problema então toda vez que você vai estudar alguma coisa a primeira coisa que você vai fazer é levantar tudo o que aconteceu antes é por isso que em qualquer trabalho acadêmico a primeira coisa que você faz é levantar a bibliografia que vai dizer para você se aquilo que você está pensando já foi dito por alguém ou não porque não tem cabimento você partir do zero pela vez que você vai estudar um problema o conhecimento é feito de patamares e se você já está num passo de patamar não há nenhuma possibilidade de voltar atrás daquele patamar você não tem direito de voltar abaixo do patamar em que a coisa já está quando alguém faz isso é sempre um sintoma de prepotência intelectual imensa se o que se faz no livro está inventando a teoria da evolução porque ele não tem a menor ideia de que já está disponível 50 mil vezes disso em 50 outras pessoas então não é possível você fazer pesquisa sem estudar o que veio antes de você portanto a primeira regra de qualquer espécie de estudo é saber o que veio antes quem inventou isso foi Aristóteles na questão a isso doxografia ou então levantamento do status questionis que é o mínimo que se imagina que você faça pesquisar aquilo que veio antes de você doxopinião graças de escrever as opiniões doxografia é relatar as opiniões alheias de outras pessoas perdeu para a mulher e se ganha ganhou de mulher você não ganha nunca tem pouco esporte acho que tem competição mista pouquíssimo acho que equitação o que mais que tem competição mista automóveis vida automóvel casamento é sempre misto ok pessoal então estamos olhando aqui para o primeiro livro livro primeiro o livro segundo que na verdade é um adendo do primeiro por isso que a numeração ali é diferente a letração não numeração diz o seguinte que a pesquisa da verdade é fácil da verdade é fácil e difícil ao mesmo tempo ela é fácil porque é impossível alguém não saber alguma coisa verdadeira alguém não saber alguma coisa da verdade ao mesmo tempo que ela é difícil porque os homens são como os morcegos esse é um exemplo do próprio Aristóteles os homens não conseguem ver justamente quando a luz é mais forte e o morcego não consegue ver durante o dia quando a luz é mais forte então às vezes as verdades mais óbvias passam despercebidas não são não são vistas apesar de estarem clarissimamente fortes ali então é uma afirmação interessantíssima essa de que a pesquisa da verdade é fácil e difícil ao mesmo tempo olha o que é a metafísica é a busca da verdade mas que para você poder buscar a verdade é preciso que as causas que você vai pesquisar sejam infinitas tanto em número ou seja não sejam só essas quatro quanto em série ou seja causa de causa de causa de causa de causa de causa de causa se você vai pesquisar uma causa que não tem fim essa pesquisa não pode ser chamada de conhecimento porque ela é impossível rigorosamente porque como é que faz para você pesquisar uma causa que vai para trás indefinidamente por exemplo o que é que moveu a bola foi um bastão o que é que moveu o bastão foi a mão o braço o que é que moveu o braço foi um homem o que é que moveu o homem aí já começa a ter que parar porque se você for para trás foi o desejo de mover de bater com o bastão o que é que moveu o desejo o desejo de desejar se você for para trás indefinidamente infinitamente você sairia numa absurdidade total que é o fato de descobrir que não há causa de nada para que uma causa possa portanto existir ela tem que chegar no momento e parar não pode ir para trás é por isso que Aristóteles diz que quando a gente estuda as causas desse mundo quer dizer o que é que fundamenta esse mundo existe o causador desse mundo no sentido de causa eficiente causa motor que é aquele que produz o movimento que gera o mundo esse necessariamente tem de ser imóvel ele não pode ser movido por outra coisa porque o mundo é movido portanto é empurrado por alguém que por sua vez não pode ser movido porque se houver alguém antes desse haverá alguém mais outro ainda mais ainda outro mais ainda outro e você iria para o infinito procurando causas moventes e não iria a lugar nenhum quem vai ao infinito não pode você não pode estudar alguma coisa cuja série é infinita aliás o infinito rigorosamente não existe nesse mundo Aristóteles nos dirá isso daqui a pouquinho e vocês estão cansados de saber que não dá para ter infinito nesse mundo não é possível esse mundo é apenas um infinito teórico infinito matemático mas não é real ele é um infinito apenas no sentido que eu sempre posso colocar mais um número na frente de outro atrás de outro mais um mais um mais um mais um mas é um infinito apenas formal não é um infinito verdadeiro porque os números não representam uma entidade substantiva o senhor Aristóteles vai depois nos dizer os números representam apenas um método de contagem já vamos esperar ele nos dizer isso portanto o livro segundo nos diz que eu não consigo fazer uma pesquisa da verdade uma pesquisa das causas se essas causas forem infinitas em número e são apenas quatro e não são infinitas e se forem infinitas em série se forem causas e causas e causas e causas tem que ter uma hora em que isso tem que parar e o fato de que isso é assim é de acordo com Aristóteles axiomático ou seja é uma conclusão natural e intuitiva e não há como demonstrar um axioma caracteriza-se pela sua indemonstrabilidade ele é auto-evidente portanto um axioma caracteriza-se pela sua auto-evidência e a sua indemonstrabilidade não é possível demonstrar axiomas diz Aristóteles muitas vezes nesse livro que tem gente chata e acha que tem que ter explicação para tudo e algumas coisas não tem explicação devem ser aceitas como tal porque elas são óbvias são auto-evidentes como por exemplo A igual a A é impossível demonstrar isso por outro lado qualquer tentativa de romper com isso qualquer tentativa de desmentir isso será uma tentativa desastrosamente incapaz de qualquer espécie de desmentir isso é garantir que você não vai mais entender nada do que você está falando está aí na metafísica o livro terceiro nos diz que a pesquisa das causas primeiras implica 15 dificuldades que são as aporias vocês receberam um documento em que essas 15 dificuldades estão explicitadas ou seja são 15 contradições aparentes 15 problemas filosóficos e aqui isso que é a filosofia filosofia é lidar com problemas filosóficos então há 15 situações em que você não sabe o que fazer em que aparentemente há duas verdades simultânicas que estão incomplíveis são as 15 aporias que Aristóteles descreve aí nesse nesse documento que é um documento resumo do capítulo 3 ao longo do livro ele vai resolvendo as 15 uma por uma às vezes ele não resolve explicitamente mas resolve indiretamente tanto mais adequada e aí porque é que ele estabelece essas 15 aporias porque ele acha que tanto mais adequada a solução do problema quanto maior é a consciência dele então não há modo de você resolver o problema bem se você não tem consciência de todos os os elementos que estão envolvidos nesse problema e isso pessoal eu queria dizer para vocês que é um conselho de a vida prática extraordinário antes de sair resolvendo qualquer coisa você precisa compreender todos os elementos do problema entenderam o que é isso? às vezes a gente confunde isso vale muito para quem está tomando decisão para quem for aí tomador de decisão no seu todo mundo toma decisões mas há algumas pessoas que fazem isso profissionalmente chamadas gerentes gerentes são pessoas que tomam decisões sobretudo nada é tão estabelecedor do sucesso do seu trabalho do que as decisões que você toma e tomar a decisão é o coração da atividade gerencial por isso que o melhor método que já foi inventado para treinar gerente pelo qual eu lutei imensamente quando eu me interessava muito por esse assunto que não é mais o caso foi o método de caso eu fiz um dos maiores esforços brasileiros para desenvolver casos o nosso escritório lá a Patrícia por exemplo nós escrevemos uns 20 mais ou menos a Patrícia escrevemos casos nos Estados Unidos escrevemos casos de tudo quanto foi lugar escrevemos casos da segunda máquina da imparcel escrevemos casos dos meninos de rua em Curitiba escrevemos casos da Dacupec que é um método inventado em Harvard começou para ensinar médico depois advogado e deu certo mesmo no mundo dos negócios o que é um caso é uma situação em que você expõe a vida real de um gerente um gerente lá que não sabe o que fazer ele tem que contratar uma pessoa para sei lá alguma coisa tem um filando de outro ano e picrando e ele não sabe como fazer então ele o caso traz todos os elementos que os casos necessariamente são baseados na vida real são casos reais tem que ser real senão não é caso tem que trazer os depoimentos dos que estão tomando a decisão e aí então a pessoa que toma a decisão ela 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 conta para o escritor de casos né todos os elementos que ela está considerando então lá o Cicrano tem essa característica essa aquela mais de compensação tem esse problema o Beltrano tem essa característica aquela outra mais de compensação e o Cicrano então aí obviamente você vai descrever qual é o como é que se diz job description né como é que é a tarefa que essa pessoa tem que fazer e depois que tem todos aqueles elementos apresentados você você faz com os alunos uma simulação de decisão isso é o método de casos é o método de tomar a decisão exclusivamente só pode existir só tem casos que tem um problema de decisão não há casos sem decisão possível o que fazer frente àquela circunção quando nós tivemos uma fase no escritório em que nós fizemos muitos fizemos muitos e muitos casos apesar das dificuldades brasileiras aqui de conseguir que as empresas cedam os dados todo mundo é muito medroso então é um inferno para conseguir isso nós fizemos muitos casos e alguns alunos até hoje fizemos o caso Júlio e Marta que é um caso de desenvolvimento regional até hoje ainda uso alguns desses casos mas o que é um caso é um método de exercício de decisão de decisão gerencial esse é um caso e as decisões gerenciais são a alma da gerência então se você fosse perguntar qual é o conceito central do mundo gerencial é a tomada de decisão nenhum conceito é tão importante na existência do gerente do que tomar decisões e é dessa da qualidade dessa tomar decisões que você fará um sucesso ou um fracasso inicial e última análise é assim porque as suas decisões irão influenciar quem você contrata quem você demite quais são os produtos que você escolhe quais você recusa quais os métodos de trabalho que você escolhe quais você não quer todos os elementos que no fundo irão participar do seu sucesso como gerentes estão associados a tomada de decisão isso é um gerente se tomar decisão então é por isso que eu estou querendo aqui dizer para vocês não é isso que a tomada de decisão funciona exatamente como funciona a pesquisa filosófica nesse ponto de vista porque se o filósofo consegue resolver o problema melhor na medida em que ele tem consciência da totalidade das suas seus matizes das suas características também as decisões mais bem tomadas são aquelas tomadas com a maior quantidade possível de informação é claro que aí só tem um probleminha que é o fato que a realidade sonega uma parte das informações é por isso que nem a realidade tampouco os casos são capazes de informar tudo o que você quiser saber sobre aquele assunto é por isso que toda tomada de decisão de alguma maneira é uma tomada de risco sempre haverá algum risco de dar errado mas no caso da filosofia em que você não tem compromissos com performance com desempenho com métodos de isso é imprescindível que você perceba todas as conotações do problema antes de poder resolver e é isso que Aristóteles nos ensina nesse livro quando eu me refiro a livro quer dizer o livro número 3 aqui nos mostrando que cada questão aí da busca das causas implica em problemas cabelosíssimos dificílimos de resolver e são chamados de aporia aporia são essas coisas são as dificuldades quase que intransponíveis às vezes são intransponíveis que não tem o que fazer as aporias aí o que está aqui em seguida as aporias opõem a visão dos naturalistas e dos platônicos como é que Aristóteles faz espertamente toda aporia que ele estabelece é só vocês olhem na lista que vocês têm ele tenta fazer essa contraposição dos dois porque ele na verdade não concorda com nenhum dos dois e ele na verdade busca o que? uma síntese mas a síntese que ele busca é uma síntese que só se consegue quando você pula de categoria para uma categoria mais alta porque se você der um passo para o alto você irá provavelmente pegar um conceito e irá produzir alguma sintonia entre os aspectos positivos das duas aporias é isso que Aristóteles faz metodologicamente para resolver as aporias ele pula de categoria está escrito ali não é? vejam ali por favor Aristóteles tenta resolver procurando um plano mais elevado que possa sintetizar os pontos positivos de ambos no livro 4 ele vai entrar no próprio conceito de ser para dizer que há uma ser uma ciência do ser enquanto ser essa ciência é a metafísica ou seja aquela que estuda o que a coisa é de fato e você pode chamar isso de ontologia e frequentemente ontologia e metafísica são chamados são sinônimos há uma diferença formal que é de dizer o seguinte que metafísica é composta de duas coisas de ontologia e cosmologia então ontologia é a ciência do ser enquanto ser o que as coisas de fato são o que é ontos é ser em grego e cosmologia é a ciência de saber como é que esse mundo veio a existir de onde é que esse mundo veio para onde é que ele vai esses dois assuntos são chamados assuntos da metafísica mas em Aristóteles há frequentemente a coincidência sinonímica são sinônimos entre ontologia e metafísica é a mesma coisa ser e um são a mesma coisa ou seja o que é ser existe individualmente alguma coisa que para poder ser tem que existir individualmente destacada das outras separada das outras senão não é ser portanto falar em ser e falar em unidade no fundo é a mesma coisa porque alguma coisa que é deve ser necessariamente separada das outras para poder ser é uma coisa tão óbvia que até parece incompreensível mas essa aí é uma afirmativa axiomática porque é óbvio que é assim os vários sentidos de ser unificam-se na referência a um único princípio a substância várias maneiras de ser mas todas essas maneiras de ser no fundo unificam-se na ideia de que aquilo que é é a substância substância é aquilo que é e aí nós voltamos para aquele nosso esquema de estotérico número 26 em que você tem ali as modalidades de substância em elistórico por favor que é a segunda parte do esquema número 26 modalidades de substância em elistórico o que é a substância substância é aquilo que é material ou substrato material é aquilo de que a coisa é feita sendo que a coisa não pode existir a matéria só é a substância mas a matéria que é esse primeiro tipo de substância só é a substância em sentido muito fraco por que vocês vão entender em seguida por que que a matéria é a substância mais fracamente segunda coisa que é a substância é a forma ou a essência o que que é a forma é o que é por si mesmo per se é a coisa sem acidentalidade é a per seidade per se a per seidade das coisas é é é um neologismo o Bonnet que é um estudioso de Aristóteles diz que é das de Simvás em alemão que é uma maneira de explicar isso outra maneira de explicar isso dizer que a forma ou a essência é a natureza íntima das coisas e por último também Aristóteles chama de substância o composto de matéria e forma que se chama sinulo sinulo é o composto matéria e forma então por exemplo isso aqui é plástico em forma de copo então isso aqui é uma substância a matéria o plástico é a substância é mas fraquinho já vamos entender por que a forma é a substância a forma é a substância por natureza porque embora a forma tenha que ter uma matéria para poder existir embora existam formas sem matéria Deus por exemplo é uma forma que não tem matéria algumas formas vão precisar não ter matéria mas a forma é tão substanciosa que eu nunca me refiro isso aqui como plástico mas me refiro a copo embora possa dizer copo de plástico é sobretudo um copo ou seja a forma que é copo o modo como essa coisa a aparência que essa coisa tem é mais substância do que a própria material do que ele é feito para a gente entender esse negócio nós vamos fazer aqui um outro exercício aqui que é olhar aqui para as características definidoras de substância em Aristóteles então Aristóteles vai nos dizer aqui agora o que é que pode ser uma substância e o que é que não pode que é o esquema de Ficélio número 25 coloca Então, para que alguma coisa seja uma substância, o que ela deve ter? Cinco características. A primeira delas é a seguinte. Não inerente ou predicado de outra coisa. Então, para ser uma substância, não pode ser predicado de outra coisa. Por exemplo, branco. Branco não é uma substância, porque branco é predicado de alguma coisa que é branco. Um automóvel branco, um cavalo branco, uma camisa branca. Entenderam? Agora, camisa não. Camisa é predicada do quê? Não, camisa é camisa. Uma camisa é alguma coisa que existe perfeito. Não é isso? Amarrotado é substância ou é predicado? Predicado, porque é alguma coisa que eu digo da camisa, que eu digo de um terno, que eu digo de um papel. Frio é substância ou é predicado? Frio está no clima, está na comida que é fria. Enfim, o frio é um predicado de alguma coisa. Então, para poder ser uma substância, não pode ser predicado nem inerente de outra coisa. Não é isso? A matéria é assim? A matéria é assim. Quer dizer, ela tem essa característica. Tem que existir por si ou separadamente do resto? Ora, não é possível. A substância, para ser substância, tem que ser separável do resto, para poder perceber que ela existe. A matéria é assim? Não, porque a matéria não existe sem forma. Aqui, é claro, há o que se debater, porque eu sempre digo para vocês que não existe matéria sem forma totalmente. Porque a matéria, mesmo quando é a prima, quando é aquela matéria disforme, digamos, do que todas as coisas são feitas, terra, água, ar e fogo, mesmo quando é matéria assim, bruta, ela terá o quê? Terá três dimensões, terá largura, comprimento, alguma forma terá. Então, na verdade, não dá para dizer que existe matéria sem forma, porque toda tem. Agora, é claro que a matéria-prima, aquilo que se considera a matéria primeira de que as coisas são feitas, tem pouquíssima forma. Na prática, a matéria não pode existir sem forma, tem que ter alguma forma. É por isso que a matéria não cumpre essa segunda condição. Não cumpre. Por isso que ela é pouco substância. Está vendo? Terceiro, tem de ser algo determinado, o contrário de universal genérico. É assim, não pode ser cão, tem que ser o cachorro, o joarginho, o reto, o bóris, a lili, pronto. Então, para poder ser mais substância, tem que ser concreto e determinado. Não pode ser um genérico, o cachorro, que ninguém sabe onde é que está esse cachorro genérico. A matéria é assim, não, porque ela não possui forma, ela não pode ser concreta de modo nenhum. A matéria é genérica, portanto, novamente, não combina. Tem de ser algo intrinsecamente unitário. Ou seja, alguma coisa que exista separadamente, eu possa dizer assim. Uma casa, um cachorro, entenderam? Porque o unitário é igual a existir, um dente, um livro, tem de ser aquela coisa como sendo uma coisa única. A matéria tem isso? Não. Porque a unidade deriva da forma. Sem forma não há unidade, apenas generalidade. E tem de ser em ato, em grego, a entelekia. Tem de ser em ato, tem de existir concretamente, não só em potência. A matéria é apenas potência. A matéria tem só a capacidade de receber a forma, mas ela em ato não é nada. Então, em matéria, para que eu possa ter um copo, é preciso que tenha alguém moldado isso aqui como um copo. Tem de ser o ato de moldagem do copo, que é a entelekia. A entelekia do plástico é o copo. Esse é o sentido dessa palavra. Portanto, a matéria, não tendo essas condições todas, ela é a substância apenas... Como é que eu diria assim? Não é só que seja parcialmente, é quase que por analogia, entendendo? Porque, de fato, ela tem um aspecto substancial, no sentido de que nada que tenha forma pode existir sem ter matéria. Então, ela é, digamos assim, substância em relação à forma. Entenderam agora? Ela não é uma substância em relação às outras substâncias, mas ela é uma substância em relação à forma. Ela é alguma coisa que implica num substrato material, sem o que as outras coisas não podem existir. mas ela não cumpre as condições que a própria Aristóteles estabelece para que alguma coisa seja uma substância. Reparem como as outras coisas cumprem. Pega a forma. A forma. A forma é inerente ou predicada de outra coisa? Ela é não inerente ou predicada de outra coisa? Não. Ela é autônoma. Tanto é que a forma é aquilo que diz que uma coisa é. É a sua forma. Copo, garrafa, livro. As palavras que eu estou dizendo são todas na forma. Caneta, relógio, homem, mulher, mesa. O nome que eu estou dizendo é o nome da forma que ela tem. Não é isso? Então, seguramente, são as coisas, a forma estabelece aquilo de que se fala, mas não aquilo que fala de alguma coisa. A forma é aquilo de que se vai falar. É exatamente o contrário. Portanto, tem. Tem de existir por si ou separadamente do resto? Sim. Pode existir sem a mesma matéria. Quer dizer, eu posso ter até uma forma que não tenha matéria, que é Deus. Deus é uma forma que não tem matéria. Deus não é feito de nenhuma substância material. Portanto, Deus não tem matéria. Tem de ser algo determinado, o contrário do universal genérico? Olha, a forma é justamente isso. Ela é determinada e determinante. Ela é o que faz dizer alguma coisa, seja alguma coisa. Tem de ser algo intrinsecamente unitário. A forma é a unidade por excelência. Eu digo um copo, uma mesa, um automóvel, uma gota de chuva, uma gota. Portanto, toda vez que eu me refiro a alguma coisa que existe, eu me refiro a sua forma unitariamente. E tem de ser ato em si e intelecto. Ato e forma são usados como sinônimos para a história. Ou seja, forma e ato é a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa que é a substância, por natureza, é a forma. A forma é a substância por excelência, digamos assim. Na matéria, só é a substância por analogia. Mas, por excelência, só a forma é a substância. O que dizer do sínolo? O sínolo é a associação da matéria com a forma. É isso? A associação dos dois. Não inerente ao predicado de outra coisa. Sim, o sínolo é substrato de predicação de todas as determinações acidentais. Quer dizer, o sínolo o que quer? É eu dizer livro. O livro o que quer? O livro é a mistura de matéria, chamada papel, celulose, o que for, e a forma de livro. Então, o livro que é em inglês. Portanto, seguramente, o livro é uma entidade independente da qual eu posso falar muitas coisas. É em inglês, é grosso, tem tal dimensão, foi escrito com fonte número tal, é pesado, é leve, é novo, é velho. Todas essas são predicações que eu posso fazer do quê? Do desse sínolo aqui. Isto é um sínolo. Uma mistura de matéria com fonte. Portanto, o sínolo é, cumpre a primeira condição para ser substância. Segunda condição. Tem de existir por si ou separadamente do resto? Claro. Esse livro aqui parece que se confunde com as outras coisas, ou ele parece que é suficientemente independente ao ponto de poder mostrá-lo a vocês. O sínolo, o livro, o sínolo aqui nesse caso, é suficientemente, ele subsiste por si próprio, de modo pleno. Tem de ser algo determinado, o contrário do universal genérico. É determinado do estilo concreto. Concreto. Isto aqui é concreto. Não estou falando de um livro, um livro platônico, que é um livro que existe em algum lugar, no mundo das ideias e das formas, que ninguém é capaz de acessar. Então, deste livro aqui, que é tão concreto, que é diferente deste daqui, que é diferente deste daqui, são todos os livros diferentes, porque eles são concretos, são reais. Portanto, eles cumprem essa condição também. Tem de ser algo intrinsecamente unitário. Todas as partes são unificadas pela forma. Quer dizer, as páginas, as tintas, as cores que estão aqui nesse livro, não fazem um sentido conjunto pela forma, não é isso? Por exemplo, eu pego um automóvel. Automóvel é uma substância? É. Mas um automóvel é com força e parte, não é isso? Se eu separar todas as partes e desmontar o automóvel, o automóvel vai andar? Bom, deixou de ser, portanto, um conjunto. Não é isso? E aí, nesse momento, eu não tenho mais um automóvel. Eu tenho radiador, eu tenho alternador, eu tenho freio de mão, eu tenho freio a disco, eu tenho disco de freio, não é isso? Portanto, o conjunto, as partes que são separadas, precisam fazer sentido no conjunto. Quem é que dá sentido às partes do automóvel? A forma chamada automóvel. O que é que dá sentido às partes do livro? A forma chamada livro. Portanto, também, nesse caso, a forma está aí cumprindo essa condição. Tem de ser em ato, em telequia. A forma é justamente o que atualiza as partes. É aquilo que transforma a coisa na coisa. Portanto, é ato puro. É ato verdadeiro. E, por último, o universal. O que é universal? Universal são aquelas categorias platônicas, espécie, gênero, o que for. E são aquelas categorias de resumo, que não se referem a nenhuma coisa especificamente, mas referem-se a todas as coisas ao mesmo tempo. Será que o cachorro universal é uma substância? Bom, vamos lá. É não inerente ou predicado de outra coisa? Na verdade, ele não existe concretamente. Ele não é porque ele não existe concretamente. Ele é apenas uma referência abstrata. Uma coisa abstrata não pode ser independente de inerência. Ela, de alguma maneira, não se aplica a ela essa categoria. É isso que eu estou querendo dizer. Inerência ou predicação. Ela é completamente abstrata. Tem de existir por si mesmo ou separadamente do resto? Não. Por quê? Porque só o que existe, existe nas coisas concretas, de acordo com Aristóteles. Aquilo que não é concreto não existe concretamente. O que é o cachorro? Aristóteles dizia sempre assim. O cachorro, a palavra cachorro, não morde. E esse cachorro abstrato não morde. Portanto, ele não existe separadamente, realmente, concretamente. E quem morde é a Lili, o cachorro, sei lá, o Totó. Esses que mordem de verdade. Tem de ser algo determinado, ao contrário de um genérico universal. Não é genérico. Não é determinado? Não, é genérico. É gênus. Genérico vem de gênus, gênero. Portanto, ele é genérico por excelência. Tem de ser algo intrinsecamente unitário? Não, não é intrinsecamente unitário. É coletivo. O cachorro, o ideal, é um cachorro coletivo. É o cachorro que, no fundo, é a matriz de todos os outros cachorros. E tem de ser em ato o intelecto. Não é em ato o intelecto, porque, na verdade, ele é só impotência. Não é isso? Ele não é em ato, porque ele, na verdade, não existe. Ele não é concreto. Portanto, aquilo que os platônicos chamavam de universais, Aristóteles diz que, de fato, não são substâncias. Não existem verdadeiramente. Nós já sabíamos disso, porque nós cansamos de dizer para vocês, aqui, cansamos de debater isso, que, para Aristóteles, só as coisas reais, concretas, existem. Aquelas que são sínulos, que são formas, e, indiretamente, aquelas que são matérias. Porque só essas coisas é que existem concretamente, realmente. E todo o resumo que eu fizer delas, para eu falar de as mesas, as cadeiras, Toda vez que eu me referir a uma cadeira genérica, isso é apenas uma maneira de dizer genericamente. Mas não quer dizer que isso exista em si próprio. Porque o que existe, na verdade, são as cadeiras reais e concretas que estão aqui em volta de nós. É por isso que Aristóteles acha que os universais platônicos não são substâncias. Portanto, eles não são objetos de metafísica, em última análise. Agora, Aristóteles acredita em que existam universais suprassensíveis. Isso é outra coisa. Vamos ver o que é. Mas as categorias de universais, essas genéricas, platônicas, está aqui, mais uma vez, dizendo para nós que isso não existe na verdade. Platão faz o caminho contrário. Platão acha que só existem as categorias universais. Que existem em algum lugar, no mundo das formas e das ideias, todas essas coisas que nós achamos que existem aqui. Então, o ser humano perfeito está lá, a cor branca perfeita está lá, o cachorro perfeito está lá, o cachorro ideal está lá. Tudo que é ideal está lá. E que nesse mundo aqui, nós temos apenas uma tentativa frustrada de reproduzir essas coisas perfeitas. Como é que nós sabemos que elas existem? Porque nós temos memória, nós temos reminiscências desse mundo onde nós já estivemos, de acordo com o platonismo. Então, para Platão, as coisas que são reais verdadeiramente são aquelas coisas que estão nesse mundo de ideias e formas. E aqui embaixo nós temos apenas falhas das imagens. Quem explica para você isso é o mito da caverna. O mito da caverna diz que os homens são criaturas acorrentadas, olhando para a parede e vendo apenas a sombra de projeção das coisas verdadeiras. Achamos que isso é a verdade. Mas, no fundo, o que nós fazemos é nos enganarmos. Porque se algum de nós pudesse se desamarrar, se desacorrentar e ir para fora da caverna e ver como as coisas são de fato, viria que aquilo que nós achamos que é verdade são as sombras. Esse sujeito chama-se filósofo. É aquele sujeito que, então, volta da cadeia da caverna e fala, Ô, pessoal, estamos todos malucos aqui. Estamos enganados. O que nós vemos são sombras. As coisas verdadeiras são outras. Por exemplo, isso que você pensa que é um cachorro não é um cachorro. É a sombra do cachorro na parede. Porque atrás dos acorrentados há uma fogueira e entre a fogueira e os acorrentados há um trânsito das coisas. Então, passou um cachorro. Nós não podemos vê-lo porque nós estamos acorrentados obrigados a dar para frente. E aí, aquele cachorro que passa entre a fogueira e a parede projeta uma imagem na parede de que não é o verdadeiro cachorro. O mito da caverna é isso. É a tese platônica de que as coisas que existem de fato reais são invisíveis para o ser humano. Portanto, são as formas de ideias. São instâncias transcendentes que estão em um outro nível de realidade. Aristóteles faz exatamente o contrário. Aristóteles diz assim, não, isso não tem cabimento. O que existe, de fato, não tem um livro ideal. O livro é apenas uma palavra resumo de todos os livros que existem. Então, esse livro é real. É real por quê? Porque ele é uma substância. Mas por que ele é uma substância? Porque ele tem matéria, ele é uma substância na medida em que ele é matéria. Mas essa noção de substância, matéria como substância, é fraquinha. Viram que na hora de fazer aquela conta, ela só combina com um item. Ele é um sínulo, porque ele tem matéria e tem forma. Ele é a forma mais forte do que a matéria, por isso que a forma é a substância por natureza. É por isso que eu me refiro a ele, é um livro, e todo mundo sabe do que estou falando. Olha, chamar isso de livro é chamar a forma, é lançar a mão da forma desse objeto. Porque livro, forma para um grego, que se chama Eidos, não é apenas, digamos, o formato geométrico. Por exemplo, forma para um ser humano, não é apenas a nossa aparência física. É o modo como nós somos, o modo como nós pensamos, o modo como nós agimos. Todo o conjunto de circunstâncias que estabelecem que esse pedaço de carne ambulante, que somos nós, é um ser humano e não um orangotão. Às vezes é difícil de você fazer a diferença. Mas, de modo geral, é possível. Quer dizer, o que nos transforma em homens e não em orangotãos? É por isso que eu digo para vocês, prepararem para essa atenção em geneticista. O que o sujeito vem me dizer é o seguinte, que 95% dos gêmeos, 98% são iguais, do jipanzé e do ser humano. O que ele está me dizendo? Ele está me falando do quê? Ele está me falando de matéria. Mas o que faz a gente ser o que a gente é, não é a matéria, é a forma, porque a matéria, em princípio, é a mesma para todo mundo. Todas as coisas são feitas de quatro coisas, terra, água, fogo e ar. A matéria, em princípio, a matéria-prima, é a mesma para todas as coisas, para um grego. Portanto, não haveria nenhuma diferença entre nada se a matéria fosse a origem da diferença, porque se a matéria é a origem da diferença, todas as coisas seriam a mesma. Mas como a matéria não é a origem da diferença, de onde é que vem a origem da diferença? Na forma. Então, a nossa forma, que não é apenas a aparência física, mas é todo o conjunto de características humanas, nos transforma num ser muito diferente. Senhor Angustano. Na maior parte dos casos. Há casos, dúvidos, casos, assim, controversos. Não é isso como aquele ex-combinador de Minas, Milton Cardoso, por exemplo. Mas, de modo geral, podemos afirmar que os seres humanos são diferentes dos filmes, porque a nossa forma é diferente. mas a nossa forma, por outro lado, foi inventada por alguém. E essa forma que foi inventada, porque não é possível que não tenha uma causa eficiente. E é por isso que você não consegue, não dá para você levar a sério que nós sejamos assim por processo evolutivo. Porque não é possível que tenha sido assim. É ilógico imaginar que eu seja um processo evolutivo a causa eficiente. É. Tem que ser incrivelmente crente para você acreditar numa coisa dessa. Tem que ser muito mais crente para acreditar nisso do que o sujeito que acha que Deus fez assim. Por incrível que pareça, é exatamente o contrário, como está dizendo a carne. Tem que ter uma fé incrível em imaginar que a evolução iria produzir esses formatos da maneira organizada como produziu, tendo a evolução profundamente caótica, que, afinal de contas, tem uma reação às movimentações do meio ambiente. Vocês compreendem que eu não consigo mais defender a teoria evolucionista quando eu começo a considerar a possibilidade de ter uma causa eficiente em todas as coisas? Eu tenho que ter alguém que tenha desejado essa forma. Não é possível. Tem que ter alguém. Isso é axiomático. Alguém desejou que a forma fosse essa. Tem que ter a causa eficiente. E se alguém desejou que essa seja a forma, esse alguém também desejou que houvesse alguma finalidade. Por exemplo, a causa final está associada na medida em que, no mesmo modo que a causa material e a causa formal estão associadas no sinurro, a causa eficiente e a causa final estão associadas também, porque o que faz, que é o demiúrbo, que é o inventor, inventa para algum fim. Ninguém inventa nada sem finalidade. Você inventa alguma coisa para um certo fim. Você inventa uma roçadeira para roçar. Você inventa o refrigerante para matar seio. Você inventa a roupa para, enfim, para proteger o corpo ou para proteger o pudor, enfim, você inventa a água mineral para matar seio. Portanto, do mesmo modo que há um sino, há uma associação natural entre causa formal e causa material, também há uma associação natural entre causa eficiente e causa final. Essas duas coisas têm de ser necessariamente associadas. por isso que eles formam dois grupos de causa separados vis-à-vis. Cada grupo tem uma certa semelhança entre si. Com isso, o que eu quero dizer é que, para Aristóteles, são substâncias três coisas apenas. Aquilo que possa ser, de alguma maneira, tenha matéria, substância de modo imperfeito, de modo quase que forçado, de modo quase que impossível de garantir, tanto é que, na própria metodologia que ele faz, a substância que não cabe, a matéria não cabe, não cumpre as próprias condições que ele mesmo estabelece. Segundo, a substância é a forma. forma é o modo como a coisa é. Como está escrito lá no outro documento, o que é a forma? A forma é a natureza íntima das coisas. Quer dizer, a forma é a essência das coisas. É aquilo que faz aquela coisa ser aquilo que ela é e não uma outra coisa qualquer. Qual é a forma? A forma humana. É o que nos transforma em humanos. É o conjunto de características psicológicas, fisiológicas, diferenciais, enfim, que nos transforma em seres humanos. E, por último, é o sínolo, porque o sínolo é a conjugação da forma com a matéria. E, para Aristóteles, então, aquilo que se chama de universal, por exemplo, gênero humano, o homem genericamente falando, não é, de modo, nenhuma substância. É alguma coisa sem consistência nenhuma. É apenas uma referência. Não tem nenhuma substância em si própria. E aí, então, que ele se torna enormemente anticlatônico. Porque é essa conclusão que vai de encontro à conclusão platônica da existência de formas e ideias. Não é que eles estejam brigando de fato. No fundo, ambos têm razão, viu? Porque, no fundo, há, no universal, alguma realidade também. Porque, afinal, as cadeiras todas se unificam as cadeiras individuais significam uma coisa comum que é a cadeiridade. A cadeiridade deve existir de alguma maneira. O que, aí, não há uma divergência profunda entre os dois. Há apenas uma divergência de trajeto. É como se tem dois sujeitos que estão num álfrago numa ilha e resolvem ver se do outro lado da ilha tem alguém que mora lá. E cada um decide por um lado. O Platão vem do genérico para o concreto, para o particular, fazendo aquilo que se chama de dedução. E o Aristóteles vai do particular para o genérico fazendo aquilo que se chama de indução. No fundo, os dois se encontram do outro lado da ilha. Porque, nenhum dos dois está realmente certo, faz mim. Há o componente de certeza, num caso, tanto quanto um no outro. Há os dois componentes simultaneamente. Ok? Continuamos, então, no nosso resumão maior. Estamos no livro qual? No livro quinto. Quarto ainda. Então, há uma ciência do ser enquanto ser. Essa ciência é metafísica. ser e um são a mesma coisa. Porque eu não tenho alguma coisa que para alguma coisa poder existir, ela tem que existir individualmente. Portanto, tem que existir em forma de unidade. Vocês entendem que, para Aristóteles, o copo só existe se for um copo. Dizer um copo dizer que esse copo existe é a mesma coisa. Porque o copo não pode existir se ele não for individualizado, concreto. Porque a outra possibilidade é a possibilidade platônica de falar de um copo genérico. Um copo que não existe de acordo com a história. Então, o único copo que existe de fato é esse aqui. Isso aqui é um copo. Falar copo ou um copo é a mesma coisa. Portanto, ser e existir unitariamente é a mesma coisa. É exatamente igual. Os vários sentidos de ser unificam-se na referência a único princípio, a substância. A substância é aquilo que faz todos os sentidos de ser terem algum cabimento. Está na competência da ciência do ser o estudo dos princípios lógicos fundamentais dos quais o primeiro é o da não-contradição. Lembra que essa era uma aporia? E Aristóteles nos dizia, perguntava assim, será que estudar os princípios lógicos faz parte do mesmo estilo que estudar o ser? Ele dizia assim, bom, se isso for assim, é um pouco contraditório, porque, assinal de contas, os princípios lógicos servem para todos os estudos e não só para ele. Mas ele vai depois concluir no capítulo 4 que não é possível estudar o ser se você não estudar os três princípios de lógica juntos. A lógica aristotérica que é a base da lógica ocidental é composta pelos três princípios. O princípio da identidade igual ou igual a A, o princípio da não-contradição, A não pode ser não-A e o princípio do terceiro excluído, se A é igual a B, então, B não pode ser um não-A. Esses são os três princípios lógicos básicos em torno do qual todo o raciocínio ocidental é aceito. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de lógica aristotérica. Vou trazer para vocês um esquema tentando resumir os principais itens para a gente não ficar tão... Na verdade, não é o assunto do livro, mas parece a pena a gente dar uma passadinha nisso para ficar mais forte a nossa capacidade de entender esse livro. E o centro unificador dos significados do ser é a ousia. A ousia é a substância. Portanto, a ontologia aristotélica, que é a mesma coisa que metafísica, é, na verdade, uma ousiologia. É o estudo da substância. É isso que se... A metafísica aristotélica se reduz ao estudo da substância. No livro quinto, tem aqui, tem aqui... Tá, muito bem. Então, o que... Tá, então, aqui no livro quinto, antes do livro quinto, tem aqui mais um esqueminha aristotélica, em que a distótese vai nos contar, afinal de contas, o que é a substância. O que é a substância? O que é que são substâncias paralistóticas? Há três tipos de substâncias paralistóticas. O primeiro tipo da substância é a substância sujeita à geração e à corrupção. Essa é a substância de que compõem os animais, as plantas, as coisas em geral. Essa substância é chamada... Tudo que está tudo que participa desse tipo de substância chama-se mundo sublunar. A lua é o... digamos, o marco de separação da Terra e do Céu. Então, aquilo que é mundo sublunar é o mundo da substância sujeita à geração e corrupção. O que é a geração e corrupção? Que nasce e morre. Quer dizer, passa do não ser para o ser e passa do ser para o não ser. Embora pareça óbvio o que eu falei, é de uma enorme importância vocês entenderem isso, porque nós vamos ter que imaginar que Aristóteles resolveu o problema da mudança. Porque uma mudança é quando você passa do ser para o ser. Então, por exemplo, você envelheceu um pouquinho, você continua sendo alguma coisa. mas a corrupção, que é a morte, não é passar do ser para o ser. Não é passar do ser para o não ser porque você perderá a forma humana. E ao perder a forma humana, você deixará de ser ser humano. Porque um cadáver não tem forma humana. O cadáver não se mexe, não se movimenta, não tem movimentos. Portanto, um cadáver não é mais um ser humano. É uma espécie de reminiscência de um ser humano, mas não é um ser humano em si próprio. Sublunar é abaixo da Lua. Tudo que está abaixo da Lua é sublunar. Então, embaixo da Lua, que é nesse mundo que nós vivemos aqui, as substâncias são todas sujeitas à geração e à corrupção. O que significa isso? Que são compostos de matéria corruptível com a possibilidade de todos os contratos. Vida, morte. Por exemplo, capazes de todo tipo de mudança. Paralistólicas as mudanças são as seguintes. Alteração, aumento ou diminuição, geração e corrupção e de movimentos constituídos dos quais... Aqui é um errinho, pessoal. Na verdade, esse constituído daqui é uma linha nova. Depois de movimentos é ponto. Então, essa substância que pertencem ao mundo sublunar, que são sujeitas à geração e corrupção, são formadas a todos os quatro elementos. Os quatro elementos são o quê? São a matéria de que as coisas todas são feitas como matéria-prima. mas só vale essa redução da matéria à matéria-prima para a matéria-prima. Quer dizer, no fundo, no fundo, tudo reduz essas quatro coisas. Mas, quando você olha para uma pessoa e para uma planta, você tem a sensação de que a matéria é diferente porque a matéria de que eles são feitos não é a matéria-prima, é a matéria próxima. Então, é um conceito aristotélico de matéria próxima que é a matéria de que as coisas são feitas em si mesmo. Mas, se você for reduzir e olhar para aquelas cifras vegetais, se você for analisar tudo, até mesmo em termos modernos, tudo vai virar carbono, ou vai virar ferro, ou vai virar ácido. No fundo, tem total razão Aristóteles ao dizer que a matéria-prima se parece diferente, a matéria próxima parece diferente, mas, no fundo, lá no fundo, todas as coisas que são feitas da mesma matéria chamada matéria-prima. Essa matéria-prima é uma associação, uma combinação de quatro elementos. Esses quatro elementos, o livro que explica bem isso é o da alma, da alma de Aristóteles, que é o livro que tem essa explicação melhor que no livro de física. Física e da alma estão as explicações melhores disso aqui. Então, no mundo subliminário, do mundo que está abaixo da lua, esse mundo aqui, esse nosso mundo aqui, completo, material, ele é feito de matéria, ele é feito de substâncias corruptíveis. Ou seja, todas as substâncias que existem nesse mundo podem ser geradas e podem ser corrompidas, podem ser destruídas. Tudo que existe nesse mundo, portanto, é gerado e corrompido. Isso vocês já sabiam mil vezes, eu contei para vocês, pela teoria dos ciclos hindus. Os hindus acham justamente isso, que tudo que existe nesse mundo é cidu, nasce, vive e morre. Qualquer uma coisa completamente óbvia, está aqui Aristóteles concordando com isso. Então, o primeiro tipo de substância é essa substância corruptível, que é a substância cuja matéria é a terra, fogo, ar e água, em proporções diferentes, conforme o caso, e essa matéria é sujeita a todas as modificações possíveis, a todos os tipos de modificações, sendo a mais importante, a geração e a corrupção, porque a vida é a morte. Depois, há todas as outras modificações dentro dessa mesma coisa. No entanto, quando você olha para o céu e você vê os planetas, as estrelas que parecem fixas, para Aristóteles, essa matéria desses elementos estrelares, céus, planetas e estrelas, são feitos de material incorruptível, que é chamado de éter ou quintessência. A quinta essência, quinta essência. Para Aristóteles, a matéria que são feitas os astros é uma matéria incorruptível. portanto, os astros são capazes apenas de movimento, não são capazes de geração nem de corrupção, são portanto eternos. É óbvio que ele está errado, porque, é óbvio que ele está errado, mas simbolicamente não está. De alguma maneira, há um simbolismo nos astros que permite essa conclusão. mas como ele está falando aqui de afeitos físicos, ele está errado. Também a gente não vai exigir a história que é a sete toda, 100%, escrevendo tudo isso há 2300, há 2300, sem um telescópio, apenas pela aparência das coisas. Mas esses seres solares, esses seres, digamos, esses seres astrológicos, astronômicos, são feitos de matéria incorruptível. Ou seja, mais para cima, entenderam? Se aqui embaixo a matéria é completamente corruptível, tudo está sujeito à geração e à corrupção, quando você olha para o céu, essas entidades, esses corpos celestes que você vê, que são as estrelas, e a história achava que havia 40 e poucas esferas celestes diferentes, são feitos de matéria incorruptível, embora eles ainda se movimentem. Mas eles não são capazes de geração e corrupção. águas e marcas são? Água e marcas? Água mesmo águas e águas. Ela está ali na rua. É, ele acha que tudo aquilo que tem em cima não é feito da mesma matéria do que é feito aqui embaixo. A matéria de que são feitos os astros não é a matéria de água, terra, ar e fogo. os astros não são feitos disso, são feitos de éter ou da coincidência, que é uma substância, no sentido de matéria, que é incorruptível, não pode ser destruído nem criado. Porque ele olhava para o mundo e via isso, lá em cima. A lua não, a lua ele via com uma certa materialidade. E aí então, subindo um pouquinho mais, Aristóteles nos diz então que há um terceiro nível de matéria, de substância que são a matéria eterna, imóvel e transcendente. Deus, motor imóvel, são as substâncias motoras do céu que depois na Idade Média os escolásticos chamaram de potências angélicas. Isso que ele está vendo aqui como matérias movimentadoras dos céus, porque os céus se movem, veja, os céus são feitos de éter, mas se movem. Se eles se movem é porque alguém os está empurrando. Quem é que os está empurrando? são entidades que estão nesse terceiro grau e que os esfolásticos depois interpretaram como sendo potências angélicas. São os anjos. Aqui a história está ali a ser definida. E nesse nível onde está Deus, então, há uma forma absolutamente pura, absolutamente privada de matéria. Não há matéria nenhuma. Então, como você repara, há um retendo aqui da matéria corruptível, 100% corruptível, que vai morrer para uma matéria, ainda é matéria, mas ela é incorruptível para nenhuma matéria em cima. Poderia haver alguma descrição de Deus melhor do que essa para um pagão, para alguém que não tem uma ideia de Deus no sentido judaico da palavra? É, chama-lhe teologia. Chama-lhe teologia e eu estudo disso. No tempo do Aristóteles, os deuses gregos já eram uma referência literária, porque eles já não eram deuses no sentido... Os deuses gregos nunca são como o nosso Deus. O nosso Deus é uma entidade perfeita que não tem corpo e tem só espírito, portanto, que é a sua forma e que existe no mundo diferente do nosso, porque no mundo de Deus não há tempo, não há espaço, não há coisa. E esse Deus nos inventou a sua imagem semelhante. Então, nós temos componentes na nossa existência que são componentes parecidos, analógicos a esse Deus. Os deuses gregos são exatamente o contrário. Os deuses gregos são projeções da condição humana. Sempre foram assim, desde o início. Só que são condições que se personalizam e passam a ser algo de dignidade. Mas sempre foram o contrário. É por isso que os deuses gregos têm todas as bandaleiras humanas. São todos adultos, multissexuais, enfim, são todos incestuosos, fazem as coisas que os homens fazem. Então, para Aristóteles, no fundo, no fundo, se você lembra da teogonia, no fundo tem apenas um deus, chama-se Urano barra Zeus. Urano barra Zeus que é o pai espírito, é o deus gregos. E há apenas uma, e esse deus está, ele faz o gerenciamento das coisas de barro, que são o quê? já é barra titã. No fundo, a religião grega é absolutamente monoteísta. Só que Aristóteles está partindo da matéria pura, reparando, reparando que ele, apesar de partir das coisas concretas, que é a sua perspectiva de filosofia, partindo das coisas que existem, chega a uma conclusão sobre a existência de uma realidade super sensível, que é deus, que não tem matéria nenhuma e que, no entanto, é a maior da substância. Ou seja, acabou de haver o encontro de Aristóteles com Platão. A diferença é que eles não fazem a explicação do mesmo jeito, mas acabaram de chegar do outro lado da ilha. Do outro lado da ilha, Aristóteles concluiu que tem de existir uma substância super sensível, que é deus, que é, portanto, substância, portanto, é o que existe, mas não tem matéria, e Platão concluirá que essas coisas que existem aqui embaixo são reais e si próprias. Aí, quando chega aí, os dois descobrem que estão ambos certos, e se estão ambos certos, estão, então, sujeitos e prisioneiros de uma tensão, porque, ao mesmo tempo que nós somos membros de uma coletividade abstrata, porque nós temos uma coisa chamada humanidade, o que nos faz unir com humanos, do mesmo modo que a água mineral tem água mineralidade, que faz com que todas as águas minerais de alguma coisa, de alguma maneira, seja um parede, do mesmo modo que todos os cachorros têm cachorridade, do mesmo modo que todos os papagaios têm papagalidade, do mesmo modo que todos os grampeadores têm grampeadoridade, é por isso que você tem, os universais têm uma existência também, mas, ao mesmo tempo, só o grampeador concreto, e esse que eu tenho na minha mão, é que grampeia alguma coisa, o grampeador genérico não grampeia nada. A existência de todas as coisas, a existência da substância, é uma existência conflituada, portanto, é uma existência tensional entre esses dois polos existenciais em que há uma existência ao mesmo tempo. Essa é a conclusão final da metafísica, é aí que Aristóteles chega no final de todo esforço, dizendo o seguinte, que no final existe, obviamente, uma substância supersensível, e essa existência supersensível confunde-se com o primeiro motor. O primeiro motor é aquele que move todo o resto, mas não é movido por si próprio, que é ato apenas e não tem potência, porque se Deus tivesse potência, teria que ter recebido a potência de alguém, e isso não pode ser, porque ele não seria Deus. Portanto, Deus é ato puro, portanto, Deus não tem potência nenhuma, e Deus é o primeiro motor de todas as coisas, e é a substância por excelência supersensível, não está nesse mundo, está num mundo fora dele, o que faz a aproximação de Aristóteles com Platão. Olha, a gente não sabe bem, porque ele é muito cuidadoso, ele passa o livro e ele falou mal de Platão, porque ele acha que é o pressuposto, porque ele continua não concordando que os universais sejam substâncias. Agora, veja, Deus não é universal, Deus é uma entidade concreta, Deus não é um resumo. Ele continua achando que os universais não são substâncias, de modo nenhum. Mas os universais não são, Deus não é universal, Deus é uma entidade concreta, real. a única diferença é que ela não tem matéria, portanto, ela é supersensível. Se ela tivesse matéria, ela seria sensível, porque teria um veículo material que nos traria para perto de nós. Mas como ela não tem matéria em ciclófice, Deus não tem matéria, Deus não é feito de nada, então Deus é apenas suprassensível, é sensível apenas transcendentemente, e não sensível concretamente, realmente, pelos nossos sentidos. tudo isso é extremamente cristão, última análise, judaico-cristão, e você vai pensar bem, analisar bem, tudo isso acaba convergindo na própria maneira como o cristianismo vê o mundo, como o judaísmo vê o mundo. Não, o que fala a potência invélica são os escolásticos, são os filósofos medievais que estão entendendo o que ele quer dizer com essa conversa aqui de Deus, motor e mórbido, todo mundo entende, né? Agora, o que é que são substâncias motoras do céu? Porque como Aristóteles acha que tem quarenta e poucos céus, então, quem é que os move? Se eles têm movimento? Porque eles têm movimento, eles não podem, eles são, eles não podem ser gerados e nem destruídos, mas eles têm movimento. Se eles estão em movimento, quem é que os move? Tem que ter alguma coisa que os mova, e ele então atribui a esse movimento, quem? Há alguma potência que é alguma força, né? Alguma substância que os move. E essa substância que os move é que os escolásticos interpretaram como sendo as potências angélicas. E o que é que, na verdade, são potências angélicas? São aspectos da mente de Deus que movem o mundo. Sempre que você fala em anjos, metafisicamente, os anjos são sempre potências, são sempre elementos e são sempre conteúdos da mente de Deus, aspectos da mente de Deus. Isso é que são os anjos, metafisicamente, porque eles podem ter uma existência física também, abaixo do grau de Deus. Porque no mundo em que Deus está, os anjos são potências, metafísicas. Depois, quando vai abaixando para esse mundo aqui, é como o mal, né? O mal, metafisicamente, não existe. Mas ele vai se tornando real na medida em que você vai baixando para esse mundo concreto. Então, se alguém pegar uma doença grave e sofrer com ela, isso é o mal e é real e concreto de verdade. Não há ilusão nenhuma, é verdade que aquele mal existe. Um sujeito que pega e mata qualquer crime bárbaro desse país, isso é o mal concretamente. O mal, no âmbito das coisas concretas, é concreto também. não é isso? Ele não existe metafisicamente, metafisicamente é a ausência de bem. Mas na medida em que você vai descendo do mundo metafísico para o mundo real concreto, o mal vai se tornando real, concreto. Então, há pessoas más, de fato, fazendo maldades muito grandes, fazendo coisas muito erradas e coisas erradas e más que não deviam ser feitas. Então, o mal não é uma distração no nosso mundo concreto. No nosso mundo concreto, ele se chama Fernando Beramado, chama-se, sei lá, quem, todos esses monstros humanos, você pode imaginar. É que essas ideias não são substâncias, mas são conceitos. Porque elas não existem fora das outras coisas. Então, a paz não existe sozinho. o que é a paz sozinha? Não existe. Tudo aquilo que não existe sozinho não pode ser uma substância. Entenderam o que é a paz não pode ser uma substância? Porque a paz não existe sozinha. Ela existe onde? Na sociedade. Na verdade, ela é uma característica do que é pacífico. O pacífico é o quê? É um povo, um momento da história. A paz não é uma substância. Porque a paz não existe independente de qualquer outra coisa. Ela é um conceito genérico. Ela é um conceito, portanto, não é uma substância. Substância para a história são só essas três, pessoal. É a matéria muito imperfeitamente, matéria muito imperfeitamente, é a forma e por excelência, a substância é a forma por excelência, e é o sínolo, que é a união da matéria com a forma. Essas três coisas são substâncias. sendo a por excelência a forma e apenas por tolerância à matéria. E como a matéria, como a forma faz parte dos sínulos, então, por extensão, o sínolo também é, também é, por extensão, também é substância. Aristóteles pensa sempre nas coisas concretas e reais. Então, lembre, para saber o que é substância, é pegar aquela listinha que você tem aí, aqueles cinco características que dizem que é uma substância. Lembre-se, tem um desses quadros que vocês receberam, tem ali as condições para alguma coisa ser substância. O princípio da identidade é A igual a A. É a que são más, que eu não posso demonstrar para vocês, só dizer, você instintivamente e entende, intuitivamente. O princípio da não-contradição é A não pode ser não-A. E o terceiro é o princípio do terceiro excluído, que se A é igual a B, então B não pode ser um não-A. é igual a B. Então A não pode ser um não-B. Então B não pode ser um não-A, ou A não pode ser um não-B. que é o que a gente faz. Tem um quadro, não é? É o 17. A gente vai se perdendo. Até o fim desse curso vai ter uns 50 quadros de... nenhum outro autor permite também a facilidade de montar esses quadros de referência, que é uma coisa muito boa, porque a mente de Aristóteles é assim, é uma mente analítica. É ele que inventou esse assunto. Se você fizer um problema, vai entender esse problema compõe-se de partes, quais são elas. que é como age qualquer pessoa que vai resolver um problema em última análise. Não é isso? Quando você vai resolver um problema, você não faz assim? Então, em primeiro lugar, esse problema é um só ou são vários problemas interlaçados? Como é que age um consultor, por exemplo? Uma técnica de consultor? Eu tenho aqui uma situação qualquer lá. Bom, isso é um problema só ou são vários? Então, se você conseguir separar os problemas em si, já fez uma grande coisa. Bom, esses problemas agora que eu separei pertencem a minha mesma família de problemas, a sua família diferente. E é assim que você vai organizando a coisa. A mente analítica faz isso. É por isso que o Aristóteles dizia que o homem inteligente, a mente, na verdade, separa e junta. No fundo, a principal função da mente, no sentido operacional, é separar e juntar, separar e juntar, separar e juntar. É isso que ela faz. Ela bota a ordem naqueles elementos separando e juntando. É como você vai para fazer, você tem lá uma cesta cheia de vegetais. Então, você vai separar os tomates, separar os pepinos, separar os produtos por natureza, por característica. Depois que você separou desse jeito, você pode separá-los daí por conjunto, por exemplo, legumes, de um lado, frutas do outro. Não é isso? Aí você vai botar as bananas, as maçãs do lado e vai botar o pepino e a abobrinha do outro e assim por diante. Quer dizer, o que a mente faz como substruto, como operacionalização, é esse ato de separar e juntar as coisas. É assim que eles só trabalham o tempo todo. Eles separem e juntam, separem e juntam, separem e juntam, separem e juntam. Eu queria propor para vocês agora é o seguinte, nós temos três encontros ainda. Então, o que eu acho que seria o melhor jeito da gente lidar com esse livro era a partir do nosso esforço de hoje, como nós temos um resumo do livro até o fim, há determinados pontos cruciais. Então, em vez da gente ler o livro assim, eu vou separando os trechos críticos e nós vamos lendo os trechos críticos conforme o roteiro do documento chamado Plano da Obra número 24. Então, aí nós estamos mais ou menos no livro 6 e 7 Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os trechos em que esses pontos centrais estão defendidos e nós vamos ler apenas esses trechos para que nós consigamos cumprir essa nossa tarefa até o fim do nosso prazo que tal. Vai ficar muito mais fácil porque agora vocês compreendem o conjunto. A gente pode terminar no próximo encontro de analisar esse conjunto aqui e até o fim até porque eu acho que hoje a gente já está muito cansado também, né? Eu sinto assim um cansaço em geral. E aí a gente pega os tratos do livro e vai analisando esses tratos conforme o grau de prioridade estabelecido por essa lista aqui do documento número 24. Que tal? Parece que essa é uma maneira boa de continuar? Então, tá bom. Então, combinado. Espero que você tenha aproveitado bem. Eu acho que... Pessoal, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parece um pouco abstrato, é um pouquinho abstrato, e fato é, tem todas as dificuldades associadas com a distância, com o modo como isso foi escrito, com a tradução, tudo isso, mas eu não tenho palavras para descrever vocês a importância de dominar esses conceitos aqui. Porque esses são conceitos para compreender toda a realidade. Então, são conceitos fundamentais para você entender o mundo em torno de você mesmo. E eu diria que é tudo precioso. Não tem nada para a gente deixar para lá. Pode ver.